Nós vamos iniciar o quarto debate preparatório para o 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, estamos aqui na mesa a Maria Celeste, que é conselheira da Fundação Perseu Abramo, e eu, Carlos Henrique, árabe, que sou secretário nacional de formação do PT. Nós vamos fazer uma breve apresentação desse debate. É o quarto. Então, eu vou iniciar e depois a Celeste conclui. E aí nós vamos compor a mesa com a coordenação feita pela Executiva Estadual do PT do Rio Grande do Sul e com os nossos convidados para o debate, que vão compor a mesa. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que, para a Executiva Nacional, para o Diretório Nacional, em conjunto com a Fundação Perseu Abramo, é fundamental que a gente organize debates sobre a situação brasileira, sobre o quadro nacional, e que esses debates contribuam para o Quinto Congresso. nós sabemos que há uma torcida vigorosa para que o Quinto Congresso não seja a expressão necessária do nosso partido na luta política hoje. e nós temos certeza que vai prevalecer a força, a clareza, a firmeza, a capacidade do Partido dos Trabalhadores de lutar, de refletir mesmo nas piores condições que nós estamos vivendo há muito tempo. Nos nossos 12 anos de governo, provavelmente essas são as condições mais difíceis. embora também a gente não possa dizer que essas sejam as condições políticas mais difíceis que a esquerda já tenha defrontado no Brasil. Já passou por condições, por situações muito piores. E dessas situações piores, o PT é um dos frutos de derrotas, de lutas, é um dos frutos, é o PT. Talvez o melhor fruto da nossa geração. Então, esse é o momento que nós depositamos muita expectativa. Nós precisamos provar para o próprio PT que esse é o momento de tomar decisões, de refletir e tomar decisões, que há uma base social imensa no Brasil que nos permitiu avançar até hoje. E essa, junto com essa base, junto com a força que nós construímos, junto com muito mais gente que, inclusive, não está no PT, mas que pode participar conosco das lutas de hoje, das lutas contemporâneas. É nesse sentido, então, que a Executiva Nacional traz aos que estão nos ouvindo e vendo pela NET, aos que estão aqui presentes, os companheiros do PT do Rio Grande, o PT de Santa Catarina, das direções do partido nesses dois estados que estão aqui. Então, a nossa convicção e expectativa é que haja aqui hoje uma contribuição importante para o nosso Congresso. Então, um bom debate a todos e vou passar aqui para a companheira Celeste. Antes, já vou anunciar algumas presenças aqui importantes. O companheiro Vinhatti, presidente do PT de Santa Catarina, aqui conosco. o companheiro Joaquim Soriano, diretor da Fundação Perseu Abramo, que está aqui. A Sofia Cavedon, nossa vereadora de Porto Alegre. E o nosso companheiro Raul Ponte, fundador do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos, ao longo do debate, comunicando outras presenças. Boa noite, companheiros e companheiras. Quero registrar também já a presença do nosso próximo panelista, nosso sempre governador de Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que está conosco aqui. e também registrar a presença da nossa secretária de Políticas para as Mulheres do PT, a TELACIM, que eu a vi. Está por aí, não é? Bem-vinda, companheira. E registrar também nosso conselheiro do Conselho Curador da Fundação, João Mota, meu colega lá na Fundação também, que está conosco essa noite. Companheiros e companheiras, esse debate, que já está no seu quarto encontro no Brasil, foi precedido por dois debates anteriores, com o tema... O primeiro debate aconteceu em São Paulo, o Soriano foi um dos coordenadores da mesa, pela Fundação, onde se tratou o tema neoliberalismo, pós-neoliberalismo e os desafios da construção do socialismo no Brasil. O segundo foi em Recife, tratando sobre o papel do Brasil em um mundo em transformação, a ordem econômica e geopolítica internacional. O terceiro aconteceu na cidade de Belém, onde o tema foi o modelo de desenvolvimento, redução das desigualdades e mudanças estruturais no Brasil. Hoje, aqui, nós vamos tratar, então, dos impasses da democracia no Brasil, a centralidade da reforma política e da democratização dos meios de comunicação. E o último encontro, debate preparatório ao Quinto Congresso, vai se dar em Brasília, nessa semana ainda, o Brasil e a equidade social, os direitos dos segmentos sociais historicamente discriminados. Por que a Fundação, em parceria com o PT, especialmente com a Executiva Nacional, decidiu promover estes debates nas grandes regionais? Para que nós possamos, como temos feito ao longo desses últimos anos, especialmente à frente, o nosso presidente tem trabalhado muito, para que a gente possa, cada vez mais, estar avaliando a conjuntura, elaborando, refletindo, a síntese necessária que nós precisamos para, especialmente neste momento em que vivemos a preparação do Quinto Congresso, procurar estabelecer, de fato, a síntese da política que queremos construir para o PT, para o Partido dos Trabalhadores, mas, acima de tudo, para a sociedade brasileira. Então, com este objetivo desses debates, onde nós possamos estar, efetivamente contrapondo uma direita raivosa que tem, ao longo desses últimos meses, estabelecido uma guerra contra o PT, nós temos, sim, que ter momentos como esse. Nós temos que privilegiar o debate, nós temos que privilegiar a reflexão, nós temos que privilegiar a elaboração teórica deste partido, para que a gente possa acertar os nossos rumos e criar, de fato, uma síntese necessária para que possamos enfrentar essa grande crise estabelecida a partir dessa inconformidade da direita com os nossos projetos, com o nosso programa para o Brasil. E, ao preparar esse quinto congresso, que vai se dar logo aí, nós temos que refletir muito. Como já falava aqui o nosso companheiro, nós que criamos o Partido dos Trabalhadores e que nunca negamos o debate, nunca negamos a luta, nós temos que continuar esse enfrentamento cada vez mais forte a partir da síntese que nós vamos fazer. O PT que nasceu para ser a diferença e para ser o diferente e que está sendo colocado agora em xeque todas as suas questões pela sociedade brasileira, esse PT tem que ser revigorado, esse PT tem que trazer novamente para a sociedade brasileira a diferença da política brasileira. Para isso, nós temos que nos honrar muito da história que nós temos. E, às vezes, no momento de crise, isto não aparece. Mas nós temos uma história de luta, de conquistas de direitos e também, ao longo deste período, especialmente, quando nós avançamos, quando nós chegamos ao governo federal, nós temos muito o que nos honrar. O Brasil que agora consegue romper a marca da miséria e da fome, reconhecido internacionalmente, não é pouca coisa na nossa história que nós temos para contar. Um Brasil que conseguiu dar condições e qualidades de vida, conseguiu oportunizar o ingresso e a inclusão social de milhares de brasileiros, este Brasil foi construído pelo Partido dos Trabalhadores. E é esta construção que nos honra, é esta história que nos honra e é desta história que nós temos que lembrar, falar e avançar. Temos muito a construir ainda, temos muito a fazer ainda e não será esta crise instalada, não será esta direita raivosa que tenta nos tirar a força que nós temos que nós vamos sucumbir. Então, é importante que essas etapas sejam, de fato, etapas de debate, de reflexão, de avaliação, mas de construção política necessária para enfrentar o que nós precisamos enfrentar. É dessa forma que a Fundação tem conduzido todo o seu trabalho. Nós também iniciamos com o nosso presidente, Márcio Post, uma nova dinâmica na Fundação, já há dois anos, quando nós conseguimos construir os cursos de pós-graduação, os cursos de mestrado, que a Fundação tem ofertado aos militantes do PT, para que, de fato, nós possamos também estarmos cada vez mais qualificados para ocupar os espaços públicos necessários, mas, acima de tudo, para que possamos enfrentar o que precisa ser enfrentado, lembrando sempre o programa, sempre a bandeira do PT. Inclusão social cada vez mais, reconhecimento das populações mais vulneráveis da nossa sociedade, as mulheres, os negros, as crianças, os adolescentes, com programas necessários que possamos criar e ter para o trabalho junto aos nossos governos. Então, é dessa forma que a Fundação tem se mantido, tem se posicionado, e é por isso que nós estamos aqui, junto com a Executiva Nacional, propondo esses debates para que possamos construir um quinto congresso com muita avaliação, com muita reflexão, mas com muita elaboração política, trazendo para o PT o que precisa ser dito, o que precisa ser feito para enfrentarmos o que temos aí pela frente. Um bom debate, companheiros e companheiras, que possamos aí, nesta noite, de fato, estarmos cada vez mais fortes e consolidados nesta construção de um partido forte, defendendo sempre a democracia no nosso Brasil. Obrigada. Quero então chamar aqui o companheiro Nasson Santana, pela Executiva Estadual do PT do Rio Grande, que vai coordenar o debate. Obrigado, Árabe. Obrigado, Celeste. Boa noite, companheiras e companheiros. A minha tarefa é muito singela, é só coordenar esta mesa. Então, queria... E ainda apresentar por escrito até o final da noite. A noite é longa. Mas então, meus companheiros, eu queria começar, então, compondo a mesa. Eu queria chamar aqui o companheiro Marcos Iannone, professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal Fluminense, que vai ser o nosso expositor. A companheira Misa Boito, representante da campanha do plebiscito constituinte. O companheiro, nosso governador Tarso Genro, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. e a companheira Renata Miele, secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão do Itararé. As plenárias estas da Fundação Perseu Abramo, como todas as atividades do Quinto Congresso, nós temos nos pautado por convidar companheiros filiados e pessoas não filiadas ao Partido dos Trabalhadores para que a sociedade venha opinar e contribuir com esse processo de participação. A dinâmica da mesa será uma apresentação de 20 minutos do nosso expositor, o professor Marcos. Depois nós abriremos um espaço de 15 minutos para cada um dos três debatedores. ao final da inscrição dos três debatedores, a gente abrirá dez intervenções de três minutos ao plenário e ao final das intervenções, retornará aos nossos debatedores para fazerem as suas considerações finais. É isso, vou quebrar, eu não combinei com a Perseu Abramo, viu? Mas eu vou quebrar o protocolo, eu acho que o Claudio Vinhatti podia vir compor a mesa aqui com a gente, presidente do PT de Santa Catarina. Por favor, Vinhatti. Vamos conseguir uma cadeira aí, já vem com a cadeira na mão, isso, Vinhatti, vem com a cadeira na mão. Então, nos ajuda aqui. Está bem? Então, professor Marcos, 20 minutos, quer que eu lhe avise em quanto tempo antes? Cinco antes? Pode ser. Pode ser? Obrigado. Por favor. Boa noite. Queria agradecer ao Partido dos Trabalhadores, à Fundação Perseu Abramo, pelo convite para participar desse evento importante. Queria cumprimentar o governador Tasso Genro, Regina, perdão, meu companheiro, Linhatti, companheiro, Misa, conheço há mais de 35 anos, não é? Eu tenho 32. 35 anos. Desculpa, desculpa. Foi no céu, foi no céu. Vamos lá. Eu fui convidado, estou aqui na condição de abrir essa discussão, mas qualquer um dos companheiros aqui da mesa poderia desempenhar melhor que eu. Sou meio novato em tablet, acabei de perder o arquivo da apresentação, mas vou procurar improvisar. Vamos lá. Então, pessoal, o tema dessa mesa impasses da democracia no Brasil, a centralidade da reforma política e da democratização dos meios de comunicação de massa. Bom, o termo impasses da democracia nós poderíamos considerar como semelhante ao termo crise da democracia. A crise da democracia representativa é um fenômeno global. Nos anos 70, no fim das décadas de ouro do capitalismo, nos países desenvolvidos, começa a emergir um debate sobre a crise da democracia representativa, que é uma crise de legitimidade. E essa crise de legitimidade, ela se expressa através de alguns sintomas. O absenteísmo eleitoral, a não presença dos eleitores nas urnas de votação nas eleições, não filiação aos partidos políticos, o descontentamento com os resultados da ação dos governos democráticos. Numa aproximação geral, nós podemos considerar que há uma tensão entre o capitalismo e a democracia. O conteúdo principal, inclusive os liberais falam isso, o conteúdo principal do processo democrático é a igualdade, pelo menos a igualdade de condições. Enquanto que o mercado capitalista, ele, funcionando livremente, ele promove, tem uma tendência natural, por assim dizer, a promover a exclusão, a desigualdade, a injustiça. Então há uma certa tensão entre o capitalismo e a democracia, e essa tensão é uma primeira aproximação que ajuda a entender a crise de legitimidade, a crise da democracia representativa e os impasses. Há uma demanda por justiça social e, ao mesmo tempo, a oferta de justiça social nem sempre é satisfatória. Isso impacta na legitimidade do sistema democrático. A democracia libera o conflito político. A democracia coloca a luta política em torno do orçamento público. Quem paga imposto e quem se beneficia pelo uso que o Estado faz dos impostos. E a democracia, além de colocar a luta em torno do orçamento público, a democracia faculta a luta pelo produto resultante das relações de produção. A riqueza gerada nas relações de produção vai ser apropriada pelos capitalistas ou ela vai ser distribuída de maneira mais igualitária para os trabalhadores também. Então, o conteúdo fundamental da democracia é a igualdade de condições, de modo que as forças vinculadas ao processo democrático procuram formular reformas que caminhem no sentido dessa igualdade de condições nas várias áreas de atuação, nas várias áreas de interesse das forças sociais. Agora, assim como há o processo das forças sociais democráticas para lutar por reformas inclusivas, reformas democráticas, reformas que avancem no sentido de condições, há também as forças da contrarreforma, as forças interessadas na manutenção da desigualdade, no freamento do processo igualitário. Então, há um processo de reformas e contrarreformas para usar como referência o Brasil no início dos anos 60, várias reformas, a luta pelas reformas de base, pela reforma urbana, reforma agrária, reforma universitária, reforma política, reforma eleitoral e assim por diante. O golpe de 64 interrompeu essa luta por reformas e colocou um sistema político ditatorial a serviço das contrarreformas, a serviço da acumulação de capital obtida na base do arrocho salarial, da exclusão social, do surgimento das favelas nas grandes cidades do Brasil e assim por diante. No final dos anos 70, principalmente nos anos 80, uma retomada da luta pelas reformas democráticas no sentido amplo do termo. Eu mencionaria como um exemplo de conquista dessas lutas nos anos 80 por reformas democráticas, a seguridade social, o sistema único de saúde, só para exemplificar. Nos anos 90, novamente, uma ação contra-reformista que tem total relação com os interesses da financiarização. Aliás, não mencionei no começo que os impasses da democracia que eu disse que tem, podemos perceber como relacionada à crise da democracia, a democracia sempre esteve em crise. Agora, a história não sempre se repete, a história não é sempre o mesmo. Com o neoliberalismo, há uma exacerbação dos conflitos entre o processo igualitário e o processo excludente que o capitalismo tipicamente produz. Essa exclusão, esse egoísmo, esse descompromisso do capital com o conjunto da nação nos diversos países, se exacerba nessa era neoliberal que nós estamos vivendo nos últimos 30 anos, embora a crise de 2008 colocou novas alternativas e deixou muito explícito a crise desse modelo de capitalismo como capaz de dar conta das promessas que aqui na América Latina fizeram e não cumpriram e vimos a partir dos anos 2000 uma emergência de governos de tendência de esquerda. Bom, então, nos anos 80 reformas, nos anos 90 contra-reformas, nos anos 2000 reformas democráticas. No caso do Brasil, o governo Lula implementou uma série de avanços, mudou o país em termos sociais, incluiu no mercado de trabalho, implementou políticas sociais importantes. E agora, recentemente, nós temos uma situação em que temos um ministro da fazenda implementando um ajuste fiscal que retira o Estado do papel progressista que estava desempenhando, recai, coloca a conta sobre os trabalhadores e, ao mesmo tempo, no plano da economia, no setor privado, induz a uma recessão. Bom, há um elemento teórico para entender esse debate das reformas, da crise da democracia. A democracia, ela se legitima com base na ideia de soberania popular. Todos nós votamos, todos nós somos soberanos. Agora, as instituições da democracia representativa, elas se erguem sobre as liberdades políticas, mas as liberdades políticas, elas não são garantidas meramente por constarem na Constituição. Por exemplo, pela Constituição, nós podemos nos candidatar. Pela Constituição, nós temos direito à liberdade de expressão. Agora, tanto para se candidatar, quanto para a liberdade de expressão poder ser concretizada, são necessárias mínimas igualdades de condições, são necessários meios materiais mínimos para que essa liberdade política não seja uma mera formalidade, para que essa liberdade política possa efetivamente acontecer, se realizar. Então, a reforma política, que é o tema dessa mesa, assim como a reforma da regulação econômica da mídia, elas têm em comum o fato de serem lutas democráticas para propiciar igualdade mínima de condições para que os atores possam exercer as liberdades políticas efetivamente. A gente sabe que, falando da reforma política, a gente sabe o quê? Que a reforma política visa corrigir distorções que, na verdade, ferem as liberdades políticas. Não há igualdade de condições com o atual financiamento empresarial. Não há competição efetiva. há uma predominância, vamos dizer assim, para encurtar o raciocínio, há um oligopólio dos candidatos ricos que, com facilidade, derrotam os candidatos pobres. A verdadeira disputa não é a disputa pelo voto do eleitor, é a disputa, é a competição dos candidatos por dinheiro e, a partir do recurso arrecadado, o voto é uma decorrência. Então, o financiamento privado, ele, empresarial, ele compromete a igualdade de condições entre os candidatos, compromete a competição política entre os candidatos e compromete o republicanismo, porque os candidatos, eles, são prestadores de serviços dentro de uma relação clientelista com seus financiadores. E o fato, no caso das eleições proporcionais, de haver um foco, de haver um sistema eleitoral de lista aberta, que é um sistema eleitoral que induz ao individualismo, à primazia dos candidatos e não dos partidos, se casa muito bem com essa modalidade de financiamento empresarial privado. Um pequeno grupo de grandes doadores concentra as contribuições, sobretudo o setor financeiro, construção civil e empreiteiras, setor financeiro e empreiteiras e indústria pesada são os doadores principais que concentram as contribuições. Então, veja só, democracia é o regime da soberania popular, mas os representantes na estrutura de financiamento privado empresarial que domina o financiamento de campanha, os representantes não são propriamente representantes do povo, são representantes do poder econômico. Então, nós temos, digamos assim, uma democracia um tanto quanto plutocratizada, plutocracia, o poder dos ricos. Ao invés da democracia, o poder do povo, nós temos uma democracia um tanto quanto plutocratizada. a proposta do Partido dos Trabalhadores de implementar o fim do financiamento empresarial e, preferencialmente, o financiamento público de campanhas eleitorais, visa propiciar a igualdade mínima de condições para expressar a liberdade política, democrática, de participar das eleições, de se candidatar, de construir o destino do país democraticamente. Por outro lado, como é que se coloca a questão da reforma econômica, da reforma da regulação econômica dos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa são uma estrutura de comunicação política. Nós temos acesso à informação através dos meios de comunicação de massa. Para nós, para o cidadão poder exercitar efetivamente, não na formalidade da Constituição, exercitar efetivamente a liberdade de expressão para o cidadão poder informar e para o cidadão poder ser informado, o cidadão precisa ter mínimo acesso aos meios materiais que viabilizam efetivamente a liberdade de expressão, a liberdade de informar e a liberdade de se informar. Para haver diversidade de opiniões, precisa haver pluralidade de proprietários. Há, contrariando o capítulo da Constituição da Comunicação Social, nós temos o quê? Uma estrutura oligopólica dos meios de comunicação de massa até hoje não regulamentada. Assim como até hoje não é regulamentado, um outro princípio da comunicação social na Constituição, de que a programação da radiodifusão tem que ter um conteúdo minimamente regional. E, assim como há uma demonização contra as propostas do PT em relação à reforma política, uma demonização da proposta de financiamento público de campanhas eleitorais, há também uma demonização antidemocrática contra a reformista e contra o processo igualitário que caracteriza a democracia, uma demonização da nossa proposta, que eu espero que o ministro Bezuini encaminhe, de um novo padrão de regulação econômica dos meios de comunicação de massa. Uma das leis que até agora vigoram é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1962. A companheira Regina sabe muito mais do que eu. Então, a discussão que eu acho que eu quis trazer aqui é a relação entre a reforma política e a reforma dos meios de comunicação de massa, elas têm em comum o fato de que ambas visam propiciar mínima igualdade de condições para que a liberdade política não seja uma mera formalidade. A liberdade política possa efetivamente estar à disponibilidade dos cidadãos através do acesso dos cidadãos aos meios materiais mínimos para poder exercer a liberdade política de se candidatar, exercer a liberdade política de expressar opinião, de receber informação e de divulgar a informação. Acho muito positivo para concluir que a direção nacional do PT tenha aprovado e vai submeter ao quinto congresso a ideia de que o partido não vai mais aceitar doações empresariais. Acho extremamente positivo. e quero dizer que tive a oportunidade de, a partir de uma decisão do PT e de um convite da Fundação Perseu Abramo organizar um livro sobre a reforma política que está no prelo, está para sair a qualquer momento, com 24 autores, um livro muito interessante, que faz parte do processo de formação de mobilizadores, porque todos nós aqui sabemos que a reforma política, sobretudo na conjuntura que estamos vivendo, deve estar, vai ser discutido o projeto da Comissão Especial da Reforma Política que o Eduardo Cunha criou na quarta-feira, e a coisa não está fácil para a gente conseguir encaminhar a nossa reforma política democrática, nós vamos ter que ter capacidade de peitar aqueles que estão bancando uma reforma política contra reformista, na verdade, que quer constitucionalizar o financiamento empresarial privado. Bom, pessoal, vocês me desculpem, eu precisei improvisar, perdi minha apresentação, mas é impossível conseguir dar conta de tudo, é só uma pequena contribuição para a gente iniciar o debate aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Queria passar, então, a palavra para Misa Boito, que é representante da campanha do plebiscito constituinte. Misa, aviso com cinco, 15 minutos, aviso com cinco, está bem? Está bem. Boa noite, companheiras e companheiros do plenário e da mesa. Eu queria dizer, sem fazer Misa Ancene, que para a campanha da constituinte, exclusiva e soberana do sistema político, cuja comitê nacional eu integro, a possibilidade de integrar a discussão preparatória ao Congresso do PT, ela não é nem um pouco desprezível. Porque nós temos a consciência, e nós vivenciamos isso desde que nós começamos a campanha em 2013, depois que a companheira presidente Dilma apresentou a proposta do plebiscito pela constituinte diante das mobilizações, que o posicionamento do PT, que aderiu à proposta de uma constituinte exclusiva do sistema político, foi fundamental para que a gente tivesse realizado em 2014 um plebiscito nacional que mobilizou cerca de 100 mil militantes em todo o país e arrecadou 7 milhões e 700 mil votos no plebiscito sim ou não a uma constituinte exclusiva do sistema político. Eu queria dizer para vocês que amanhã a campanha vai estar lá em Brasília e vai estar em Brasília chamando a atividade dentro de manifestação se a gente conseguir entrar, porque esse congresso é cada vez menos a casa do povo. Eu ouvi dizer que a CUT para entrar lá se tiver de camiseta não entra mais. Então, se a gente conseguir entrar é do lado de dentro, se a gente não conseguir entrar vai ser do lado de fora, mas nós vamos estar lá numa linha, nós tiramos um panfleto a todos os deputados de não ao financiamento privado ou misto, que é o monstro que está em discussão, não ao voto nem distrital nem distritão e reafirmando a necessidade da constituinte. Porque se em 2013 as ruas disseram vocês não nos representam e com esse congresso não dá? E em 2015 com o atual congresso o mais reacionário desde 1964 não dá mesmo. E a prova é a PEC que vai entrar em votação. Triste lembrança que foi uma PEC um projeto de reforma gestionado justamente para bloquear a via aberta pela própria presidente Dilma quando propôs o plebiscito da constituinte. e com esse congresso não dá mesmo e é mais do que nunca é necessário destravar a situação. O Marcos fez referência mas o movimento de 2013 ele retoma a mobilização das massas em 1964 bloqueada pelo golpe militar e o movimento que levou a derrubada a ditadura militar em 1980 que é o movimento para abrir uma verdadeira construção de democracia nesse país. Esse país nunca teve uma constituinte digna desse nome e todos que vocês são petistas se lembram das bandeiras do PT na década de 80 as palavras de ordem entre elas expressa nas faixas estava a Constituição a Constituinte e a PEC que entra em votação amanhã aliás o Cunha falou que essa semana é de janta café da manhã almoço é reforma política ele não vai votar mais nada porque ele está apressadíssimo para discutir e aprovar reforma política e é uma regressão em toda a linha não é festa de junho não sabe o que eu acho que o congresso tem tem medo do povo porque se não bloquear logo de novo a questão pode fugir ao controle do congresso é uma regressão em toda a linha com monstrengos e deformações tem uma outra coisinha lá que pode alguém achar ah é positivo diminui o número de assinaturas para iniciativa popular acho que se não me engano para 500 eles propõem ou então bom acaba com a coligação no proporcional mas o fato concreto é que das 16 propostas que que saem desse dessa PEC que agora não é mais PEC 350 e dois tem um um outro um outro número é que é uma um baita de um obstáculo para a verdadeira reforma política que nós estamos chamados a fazer e desse ponto de vista a nós da campanha eu aqui não falo apenas como petista porque eu sou do Partido dos Trabalhadores da Direção Estadual de São Paulo mas a nós da campanha e nós temos discutido isso nos preocupa muito justamente porque o PT foi um apoio muito importante nos preocupa muito a negociação que começa a ser feita no Congresso e em particular a negociação sobre a questão do Distritão com no caso com o PSDB não tem a posição do Partido dos Trabalhadores o voto em lista não tem meio termo a gente se negocia pode se negociar mas aqui o que vai sair dessa negociação do nosso ponto de vista e por isso que a campanha está numa linha de barrar derrotar a PEC seria um complicador a mais porque veja 2013 abriu uma crise nesse país que não está resolvida as massas não estão na rua como estiveram em 2013 mas a crise não se resolveu e o fosso fenomenal que existe entre a maioria do povo oprimido e as atuais instituições está mais aberto e mais podre do que nunca neste momento o Marcos fez referência a isso a pauta está dominada pela ação direta do movimento sindical e popular contra o plano Levi um calendário de lutas que a Comissão Nacional da Campanha da Constituinte apoia se integra estamos preparando junto com os movimentos sociais e com a CUT a mobilização e paralisação nacional do dia 29 de maio que a CUT está chamando e integramo porque mesmo se momentaneamente a questão que predomina hoje é a questão dos ataques previstos no plano econômico nós temos no plano de ajuste nós temos a convicção que a questão da Constituinte segue colocada e segue colocada com o objetivo de destravar tudo o que está contido num país que é um país num país que é um país há séculos subordinado aos interesses do capital imperialista do imperialismo desse ponto de vista nós temos uma posição bastante clara por exemplo e por isso a Constituinte que a Constituição de 1988 não só não resolveu problemas como perpetuou na Constituição questões que se vocês pensarem são inadmissíveis num país que conseguiu construir instrumentos fundamentais de intervenção política e sindical dos trabalhadores nós convivemos ainda com as regras da ditadura militar no sistema político o pacote de abril de 1977 ainda pesa sobre nossas cabeças a reforma política entra e sai cada crise é reforma política dessa vez tem uma diferença que a crise de 2013 é reforma política com o Constituinte porque aí até o Cunha se tem uma coisa que o Cunha deve elogiar é a sinceridade do homem ele mesmo diz os deputados não vão querer mexer em muita coisa que vai comprometer a eleição deles é lógico eles não podem advogar em causa própria que foi a Constituinte de 1988 que se vocês se lembram de dia era Constituinte de tarde era o Congresso e a noite era ladrão que a gente brincava na época uma Constituição que o PT votou contra que a CUT votou contra quer dizer votou contra não se posicionou contrariamente então tem questões a serem resolvidas como por exemplo o preceito elementar da democracia é um eleito voto e no Brasil não é assim no Brasil um voto em Roraima vale por 11 votos em São Paulo pacote de abril transforma os territórios em estados representação de três senadores em cada estado e o que o Pedro predomina lá é a oligarquia reacionária que nós conhecemos que sai Sarney entre a Renan então é preciso resolver a distorção que existe e isso só uma Constituinte pode fazer e uma Constituinte eleita sob novas regras porque não adianta nada diz Eduardo Cunha que ele gastou 6 milhões e 800 mil na contabilidade oficial que ele devolveu 600 gastou 6 milhões e 200 na contabilidade oficial é evidente que com essas regras hoje a maioria dos deputados eleitos são os deputados já todas as estatísticas foram feitas eleitos pela pela força da grana das empreiteiras dos bancos dos frigoríficos etc e a bancada de trabalhadores definhou no Congresso Nacional definhou não existe quer dizer a distorção da representação então é preciso atacar o financiamento público atacar não defender é preciso um homem em um voto ou uma mulher em um voto antes que bom eu queria levantar um outro elemento aqui que é uma outra iniciativa que tem nesse terreno que a gente discute que é o projeto da coalizão me avisa quando faltar dois o projeto da coalizão democrática que é aquele projeto de iniciativa popular que não foram coletadas a um milhão e meio de assinatura mas que nós fizemos uma longa discussão no interior da campanha houve inclusive propostas de unificar e que nós optamos por não fazê-lo embora o ato amanhã tende a ser um ato unitário em cima desses pontos mas que não unificamos em cima dos dois pontos porque nós achamos que ele padece vocês devem saber de qual projeto estou falando que ele padece de vários problemas tem um processo de judicialização da política porque diz que os partidos para escolher as suas convenções tem que ter o acompanhamento da justiça eleitoral tem passagens que igualam partidos a ONG sociedade civil etc mas tem um problema original que é entregar para esse congresso a tarefa de discutir um projeto de reforma política para nós a questão da constituinte é uma questão fundamental sem constituinte não tem a reforma política que o país precisa muita gente argumenta mas na atual correlação de força será que se eleger uma constituinte ela não vai ser predominantemente da direita eu digo uma coisa eu tenho a convicção que se a nossa mobilização consegue na luta de classe porque não vai ser na luta de classe abrir a perspectiva da convocação de uma constituinte a correlação de força no país já é outra o que eu tenho certeza é que se a gente entrar no emaranhado do congresso para negociar o monstro que começou com o Eduardo Alves e terminou com o Cunha que não aceita mais nem o Marcelo como chama o relator Marcelo Costa Marcelo Castro Marcelo Castro que já virou até o Marcelo Castro o moço rebelde porque o Cunha não está satisfeito mas se a gente entrar por aí por entregar para esse congresso qualquer reforma política só vai poder vir um passo atrás porque não não dá para conceber que o congresso mais reacionário da história do desde 64 vai fazer a reforma que nós precisamos essa semana é uma semana nervosa começa a votação na câmara da da PEC da contra reforma política começa a votação no senado numa situação bastante conturbada das MPs mas é uma semana nervosa que eu espero que termine na sexta-feira com uma bela paralisação nacional onde nós na campanha da Constituinte estaremos presentes com as nossas bandeiras pela reforma política mas também com as nossas bandeiras contra a retirada de direitos dos trabalhadores que está no plano de ajuste fiscal boa noite obrigado muito obrigado Misa me chegou aqui na mesa e pediram para me dar o seguinte recado que o Cunha cancelou a reunião da comissão da reforma política e vai levar direto para o plenário né então não haverá mudanças ou qualquer alteração na PEC 352 vai direto para o plenário e quero aproveitar para dizer que a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul hoje pela manhã tirou uma resolução chamando a sua militância para a organização para a participação da paralisação do dia 29 tá e diz que a votação que vai para o plenário do Senado da PEC 664 665 pelas MPs de que o ajuste deve ser feito para o outro lado e não para cima dos trabalhadores eu queria passar agora para Renata Miele do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão do Itararé nossa camarada do PCdoB boa noite a todos e todas eu queria agradecer muito a Direção Nacional do PT a Fundação Perseu Abramo pelo convite né para participar desse debate preparatório ao Congresso do PT queria desejar êxito a toda militância petista ao Partido dos Trabalhadores nesse processo de debate que acontece num momento político de extrema dificuldade para o país e para o Partido dos Trabalhadores né eu não sou militante do PT né mas eu queria deixar aqui expressa a minha solidariedade a todos os ataques que o PT tem sofrendo vem sofrendo no último período ataques que nós temos muito claro que não são pelos erros que o PT ou o governo pode ter cometido porque cometer erros companheiros é da vida política quando você está aplicando um projeto político inédito no país você pode cometer erros mas não são pelos erros cometidos que o PT está sendo atacado o PT está sendo atacado e o governo está sendo atacado pelos êxitos que foram conquistados nesses últimos 12 anos e que a elite brasileira não admite que a gente possa fazer uma mudança estrutural no nosso país então a gente tem muito claro e a gente sabe o papel histórico que o Partido dos Trabalhadores tem na sociedade brasileira hoje por ser o maior partido de esquerda e isso coloca sob o PT e sob sua militância uma grande responsabilidade política e que a gente espera então que esse congresso contribua para o avanço para que o PT possa sair mais fortalecido para enfrentar ao lado dos movimentos sociais e de outros partidos de esquerda e esse quadro política difícil que nós estamos vivendo na sociedade hoje aqui o debate os impasses da democracia no Brasil e a centralidade da reforma política e da democratização dos meios de comunicação em função da temperatura alta da semana em torno da reforma política me daria uma vontade imensa de falar só sobre reforma política aqui mas eu sei que eu fui chamada para falar sobre democratização da comunicação então eu espero muitíssimo que o Eduardo Cunha não tenha os 308 votos necessários que ele precisa amanhã para aprovar esse relatório que conseguiu reunir tudo que há de mais retrógrado nas propostas de reforma política eu acho que ele escolheu a dedo isso é ruim isso é ruim isso é ruim vou colocar aqui então acho que o papel aí dos deputados federais nessa semana dos partidos das forças progressistas é um papel e do movimento social que está lá mobilizado em Brasília é um papel fundamental para que a gente não tenha um retrocesso aí que nem sei vamos pensar só positivo pelo amor de Deus eu queria iniciar dizendo que eu acho que a gente tem discutido esse tema da democratização da comunicação e também da reforma política porque o FNDC tem tratado essas duas pautas com muita seriedade nós temos participado das iniciativas e das atividades da constituinte participamos na coleta de assinaturas a gente compreende que essas são duas lutas fundamentais e nos debates que a gente tem participado a gente tem feito questão de lembrar uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente também contextualizar todo o momento político que a gente está vivendo e também essas duas lutas que são estruturantes para o avanço da democracia nós estamos completando agora 30 anos pós ditadura militar 30 anos de democracia que é o período mais longo e ininterrupto de democracia no nosso país desde que foi proclamada a república nós já tivemos momentos de democracia alternados com momentos de regimes autoritários mas nós precisamos ter claro que esses 30 anos são o período mais longo de democracia que a sociedade brasileira vivencia então nós somos uma democracia que estamos talvez o que na segunda infância enquanto outros países que dizem que são regimes democráticos tem aí 150 200 anos de democracia e nós estamos aqui então ainda engatinhando e essa nossa democracia ela é ela está emoldurada digamos assim pela constituinte de 1988 que é produto daquele momento político do Brasil daquela correlação de forças e que conseguiu ter apontar direitos e avanços sociais importantes na carta magna mas ainda com vieses ainda e resquícios da própria ditadura militar mas é interessante dizer que no capítulo da democratização da comunicação social eletrônica que foi um dos últimos a ser negociados ali na constituinte então tem toda sua particularidade nós conseguimos incorporar minimamente diretrizes constitucionais princípios digamos assim que se tivessem sido aplicados e se tivessem sido elaboradas leis infraconstitucionais para regulamentar esses princípios nós poderíamos estar vivendo num ambiente político muito diferente do que nós estamos vivendo hoje nossa constituição diz expressamente que é proibido haver um monopólio e oligopólio nos meios de comunicação diz expressamente que é preciso dar prioridade ao conteúdo educativo informativo nos meios de comunicação e cultural diz que é preciso haver complementariedade entre o sistema público privado e estatal diz que é preciso proteger as as camadas mais vulneráveis da sociedade incluindo a infância e a adolescência então nós temos uma série de princípios e diretrizes que se tivessem sido regulamentados nos últimos 30 anos nós poderíamos então estar numa situação bastante diferente e aí as pessoas me perguntam bom o que que hoje seria a reforma sempre que a gente vai nos debates o que que é mais importante reforma política ou reforma dos meios de comunicação então eu digo o seguinte esse é como se fosse um dilema de tostines vem demais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vem demais porque a mídia ela está a serviço a mídia brasileira hoje ela está a serviço das forças políticas conservadoras e impede a circulação da informação e opinião que contribuiriam inclusive para a construção de uma ideia mais avançada sobre a própria reforma política a própria mídia coloca obstáculos para esse debate de outro lado o coronelismo eletrônico que nós temos no Congresso Nacional impede toda e qualquer iniciativa de lei que surja no Congresso para conferir mais diversidade pluralidade nos meios de comunicação ou atacar minimamente o monopólio midiático no Brasil vale dizer por exemplo que a deputada Jandira Feghali teve um projeto aprovado sei lá na década de 90 para regulamentar a regionalização da produção na radiodifusão aberta foi aprovado o relatório dela já estava aguardando votação um tempo foi arquivado agora porque ficou 20 anos sem conseguir ir a plenário para ser votado no Congresso Nacional porque a bancada da mídia e aí não só da mídia mas de todos os poderosos impede qualquer debate nesse sentido então companheiros eu acho que olhando a situação hoje hoje a fotografia de hoje um pouco a partir do que a Misa colocou dessa correlação de forças que nós temos no Congresso Nacional hoje eu acho que talvez para superar ou para contribuir para que a gente possa avançar para a democracia no Brasil talvez a democratização da comunicação tenha um papel mais estratégico porque por mais que a gente precise reformar o nosso sistema político por mais que a gente tenha como avançar muito nesse sistema que tem todos esses defeitos que a Misa colocou de ser personalista de incentivar o individualismo de não privilegiar os partidos políticos as organizações sociais e principalmente eu acho que o que há de mais terrível no nosso sistema político que é o financiamento privado de campanhas qualquer mudança nesse sentido só vai ser para pior como nós estamos vendo e no campo da comunicação a comunicação ela tem caráter estratégico inclusive para o aprofundamento da democracia no nosso país tanto é que parte considerável da crise política que nós estamos vivendo hoje é justamente fruto da ação dos meios de comunicação de massa oligopolizados que construíram desde o início do governo Lula um cenário de crise permanente na sociedade brasileira e é mensalão tudo isso foi insuflado e narrado a partir dos interesses políticos e econômicos dos grandes meios de comunicação que são eles mesmos um partido de oposição organizado na sociedade brasileira e porta-vozes dos setores mais reacionários da nossa sociedade e aí companheiros eu com toda franqueza queria dizer que talvez um dos principais erros políticos cometidos nos últimos 12 anos foi o fato de o governo não ter enfrentado a pauta da comunicação porque não é possível companheiro construir um novo projeto de desenvolvimento nacional com a anuência ou em aliança com esses meios de comunicação privados que estão aqui eu acho que houve uma falta de visão estratégica do governo sobre o papel que os meios de comunicação ocupam no embate entre projetos políticos antagônicos na nossa sociedade antagônicos não tem trégua e por outro lado uma certa ilusão de que seria possível promover mudanças políticas econômicas e sociais sem enfrentar a guerra ideológica sem construir uma outra narrativa daquilo que estava sendo implementado no país porque a gente olha hoje companheiros nós tivemos de fato inclusão de 40 milhões de brasileiros no consumo e não só no consumo de bens e serviços mas milhões e milhões de brasileiros que tiveram acesso ao ensino superior queria aqui dizer do projeto ousado do Ministério da Educação ainda quando o ministro Tarso estava à frente dessa pasta de descentralizar as universidades federais de promover inclusão a partir do acesso à universidade e outros tantos projetos sociais que nós tivemos no país sem debater amplamente com a sociedade não só com a sociedade mas principalmente com a sociedade mas também com o público beneficiário dessas políticas de que aquilo não estava sendo feito porque aquilo era apenas uma obrigação do governo não fazer tinha que ser dito o déficit educacional que nós tivemos ao longo da história do Brasil quais são as escolhas porque que os governos dirigidos até então pela elite brasileira não promoveram a inclusão na educação brasileira nós tínhamos que fazer a disputa ideológica na sociedade hoje o público que é beneficiário desses programas sociais os familiares dessas pessoas que são beneficiárias desses programas sociais parte deles vota contra o governo Dilma parte deles vai lá na janela bater panela insuflado pela mídia hegemônica que convocou parte das marças de junho acho que essa disputa acho que nós temos aí um parênteses não quero fazer uma polêmica aqui eu acho uma polêmica histórica talvez histórica no sentido de que talvez nós estejamos muito próximos dos acontecimentos para ter um olhar mais preciso sobre o que aconteceu em junho eu acho que sem dúvida nenhuma que existia demanda social por direitos que estão represados na sociedade e que foram às ruas em junho mas a partir de um determinado momento companheiros eu não tenho dúvida que foi a rede globo de televisão que foi no ar derrubou sua programação e chamou as pessoas para ir na rua para desistir estabilizar o governo pensando já que aquilo poderia criar um caldo político para as eleições de 2014 como criou de fato que foi colocar a direita de volta nas ruas um amigo meu diz destamparam o bueiro da sociedade agora para tampar não sei como é que nós vamos fazer companheiros é uma luta titânica porque até então era politicamente incorreto ser de direita no país agora daqui a pouco vai ser politicamente incorreto ser de esquerda defender direitos humanos defender o avanço da sociedade defender os trabalhadores por isso que a disputa da luta política a disputa ideológica que deveria ser travada através dos meios de comunicação de massa nós tínhamos que ter feito companheiros porque houve um momento político em que nós tínhamos condição de fazer talvez não a proposta ideal que está nem sei se é ideal mas enfim a proposta que a gente construiu com o projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática uma vez que o governo não apresentou proposta o movimento social se organizou e elaborou uma proposta não digo isso mas pelo menos mecanismos mínimos de controle sobre a propriedade privada dos meios de comunicação que mesmo sem aprovar novas leis mesmo com esse código brasileiro de telecomunicações que tem mais de 50 anos o ministério das comunicações se tiver vontade política tem como abrir um processo de fiscalização para intervir e diminuir minimamente a situação de irregularidade de inúmeras emissoras de rádio e televisão privadas mas não a gente tem apenas a perseguição às rádios comunitárias que nunca foi tão grande como nos últimos anos contradições do nosso campo e do projeto político que nós estamos colocando no Brasil há 12 anos do qual eu me sinto partícipe e por isso sinto me sinto completamente à vontade para criticar acho companheiros que a gente devia olhar experiências como por exemplo da Argentina do Chile do Uruguai que perceberam o papel estratégico da comunicação não é que lá a situação está mil maravilhas a Cristina Kirchner vai passar um dobrado para não dizer o que eu ia falar para nesse processo eleitoral agora de 2015 mas eles enfrentaram uma luta política eles têm ferramentas para travar o debate político ideológico na sociedade nós não temos ferramentas então acho que isso é a situação que nós estamos vivendo hoje o que fazer? bom meu tempo acabou o que fazer companheiros nós temos claro que nesse momento nem por cima do cadáver do Eduardo Cunha uma lei da mídia uma lei da comunicação será votada no Congresso Nacional palavras dele não minha então companheiros nós temos que partir para ações que já podem ser desenvolvidas independentemente de leis existem inúmeras como eu disse aqui a questão da fiscalização a questão de outorgas para políticos porque já está na Constituição que é vedado a questão da produção regional independente há mecanismos que a gente pode fazer de incentivo a isso sem precisar da lei a questão do fortalecimento do campo público de comunicação e de conferir a TV Brasil que foi uma das únicas políticas que a gente pode destacar nesse campo desenvolvidas nos últimos anos mas que carece de papel estratégico inclusive para fazer essa disputa política ideológica na sociedade então companheiros eu acho que nós temos uma pauta imensa e que há mecanismos da gente avançar sem precisar do Congresso Nacional basta vontade política por isso a gente queria terminar dizendo que é fundamental que o Partido dos Trabalhadores que já é já tem resoluções a esse respeito reafirme o seu compromisso com essa pauta que os movimentos sociais para além de dizer que é preciso democratizar as comunicações atuem efetivamente na cobrança de mecânica para que a gente possa implementar as medidas que até hoje já são possíveis de serem implementadas então acho que essa é uma luta fundamental e que se a gente conseguir avançar um pouquinho nisso talvez a gente possa mudar minimamente a situação política e poder ir para as próximas eleições num ambiente onde a gente talvez não esteja sendo esmagado pela narrativa hegemônica dos grandes meios de comunicação obrigada obrigado Renata eu queria aproveitar que eu vi entrar aqui o Zeca da Precursoria da Presidência da República e convidar a todas e a todos para participar na quinta-feira a partir das nove horas no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa do PPA do Governo Federal PPA participativo da região sul né Vinat então eu queria passar agora a palavra para o nosso companheiro governador membro do diretório nacional do PT Tarso Genro as queridas as queridas companheiras queridos companheiros minha saudação as companheiras que nos honram com a sua presença na mesa e é uma grande alegria para mim estar participando desse processo de congresso do nosso partido quero saudar a todos os integrantes da mesa mencionando aqui o meu querido presidente Vinhatti que está aqui nos prestigiando com a sua presença eu acho que não existe não temos muitas divergências aqui tem nuances né em cada uma das intervenções a respeito dos movimentos mais estratégicos que nós temos que realizar e tem uma unidade tática bastante satisfatória questão da mobilização para que os trabalhadores não sejam responsáveis pelo pagamento da crise a questão da reforma política a radicalidade da luta para a reforma dos meios de comunicação no país reforma da mídia reforma que eu vou tentar contribuir para o debate colocando uma outra questão é o que nós temos que enfrentar na minha opinião levem isso como uma colaboração no debate não como uma opinião fechada obviamente o que nós temos que enfrentar quais são os impedimentos que nós temos que enfrentar para poder desdobrar essa ação política de reformas potentes que estão na ordem do dia para a esquerda brasileira e que o Partido dos Trabalhadores tem um papel muito importante o nosso partido e os nossos aliados de esquerda chegaram ao governo aqui no Brasil no momento em que mundialmente quem erguia a crista não era a esquerda e nem a social-democracia quem erguia a crista era o galo neoliberal ele é que cantava a partir das reformas da senhora Thatcher na Inglaterra e depois de um conjunto ou de quedas de governos do socialismo real sociais-democratas ou conversão de partidos sociais-democratas ao centro liberal ou à direita liberal e o Partido dos Trabalhadores chega no governo com seus aliados de esquerda com uma ampla coalizão política para ter estabilidade para governar e fazer algumas reformas nesse momento momento portanto desfavorável nós chegamos ao governo num momento em que o movimento global da integração do capital no mundo se dá por uma tutela radical do capital financeiro o capital financeiro ele tem um efeito demolidor sobre os estados sobre políticas públicas e esse efeito demolidor ele vem a partir do controle que ele tem para equacionar as questões da dívida pública social-democracia foi construída sem um sistema tributário universal que unificasse toda a Europa então e que transgredisse inclusive para os países capitalistas mais avançados então se coloca a questão da competitividade entre os países capitalistas mais avançados e essa competitividade é resolvida através do processo neoliberal para fazer isso que agora o plano de austeridade aqui no Brasil está fazendo reduzir a massa salarial disponível para a classe trabalhadora e combinando essa redução da massa salarial com meios tecnológicos de desenvolvimento do processo industrial da qualidade dos serviços etc para gerar um novo processo de acumulação então o Partido dos Trabalhadores chega no governo nós os companheiros do PCdoB parte do PSB que tinha uma posição de esquerda naquele momento e alguns parlamentares de outros partidos inclusive que se somavam a essa luta e você conseguiu formar um governo com relativa estabilidade particularmente no segundo governo do presidente Lula onde avançamos em algumas políticas sociais muito importantes mas o paradigma universal é o paradigma ditado pelo capital financeiro ao mesmo tempo em que ele conciliava com determinadas reformas que se fazia aqui no Brasil no plano social nas políticas públicas ele preparava uma grande investida e essa grande investida ela tem duas capturas importantes que eu acho que são muito duras a gente enfrentar exclusivamente através de processos eleitorais por isso eu acho que se nós não tivermos a capacidade de desenvolver combinadamente com os processos eleitorais grandes movimentos de massa sobre o Congresso Nacional grandes movimentos que possam inclusive tensionar os limites da ordem e convencer inclusive a maioria da sociedade que nós temos que ter uma constituinte quando tivermos acumulação política para que não seja uma constituinte reacionária como está sendo a reforma política reacionária do Eduardo Cunha agora a nossa tarefa vai ficar muito difícil porque esta cobrança que o capital financeiro faz sobre o Estado brasileiro está fazendo sobre todos os Estados e eles suportam a certa inclusão social enquanto o processo de inclusão social aqui no Brasil foi feito com endividamento público enquanto ele foi feito com os recursos inclusive que o Estado dispunha se onerar as classes dominantes isso aí foi suportável só que isso chegou no seu limite então as lutas pela inclusão ainda tem muito significado no país e vão ter por muito tempo mas elas esgotaram o seu potencial inclusivo dentro do modelo de submissão ao capital financeiro globalizado e a extorsão permanente que ele faz através das taxas de juros que são arbitradas pelas agências privadas globais esse é o impasse que nós estamos enfrentando e esse impasse é um impasse estrutural sobre o Estado brasileiro porque a captura que o capital financeiro faz sobre o Estado através do controle da dívida pública e através da extorsão da taxa de juros também corresponde a uma captura da política quer dizer nunca a política esteve tão fundida com as categorias econômicas tanto é que qual é a grande questão política do país hoje não estou falando as demandas relacionadas com o nosso campo que estão sendo construídas a grande questão política do país é o ajuste que passa a ser uma categoria central da política e passa a ser portanto o eixo em torno do qual giram as posições e qual é a resposta que nós temos dado até agora o nosso governo tem dado até agora there is no alternative não tem outra alternativa tem uma paciência mas é isso nós temos que dizer isso entre nós isso não significa dizer que a presidenta Dilma é de direita foi para a direita ou está traindo seus compromissos não isso é uma situação da política global que se debruçou sobre o Estado brasileiro e a nação brasileira e capturou o Estado e dentro do sistema político que está aí esse sistema político é conveniente para que isso aí seja mantido e a presidenta se encontra portanto aquada neste processo de captura do capital financeiro do Estado pela dívida de uma parte e da política pela economia as categorias da política passam a ser categorias econômicas esses dias o meu querido e fraterno amigo Luiz Carlos Lester Pereira postou no seu no seu blog uma colocação ele disse olha o Tarso Genro é um bom cara etc mas ele está errado a questão do ajuste é o seguinte o ajuste só aceita dois dilemas ele deve ser feito ou não deve ser feito então o que o o Bresser que é uma pessoa que eu admiro muito e que hoje está no nosso campo inclusive e que tem que ser preservado no nosso campo coloca como resposta o seguinte o ajuste só pode ser feito a partir deste molde que está aí e este é um equívoco profundo porque isto significa dizer que não tem alternativa e que qualquer governo seja ele qual for é um governo que faria a mesma coisa que fez o governo do Rajoy que fez o governo do Sócrates em Portugal que está fazendo o governo italiano que o Holande está fazendo então se este é o único ajuste possível a política perdeu a sua capacidade constitutiva e os partidos não tem mais nenhum valor e não tem nenhuma importância porque não adianta ganhar na eleição tá o Tarso Genho ganha a eleição você torna presidente o Vinhates se torna presidente o Nasson aqui se torna presidente vai ter que fazer a mesma coisa tá porque não tem outra possibilidade então é sobre isso inclusive é sobre isso inclusive que nós temos que refletir neste momento de congresso e não se trata de colocar o partido dos trabalhadores fora da sustentação do governo mas como se sustenta um governo que é o nosso governo que foi eleito democraticamente e que está fazendo um ajuste exatamente como é determinado pelos padrões tradicionais da socialdemocracia que foi para a direita e dos governos que foram constrangidos inclusive por essa força normativa do capital financeiro a fazer o que está fazendo nesse momento o governo brasileiro eu acho que a forma correta de abordar isso não é simplesmente dizer o que está correto dizer eu quero dizer isso está correto que o ajuste não pode cair nas costas dos trabalhadores tudo cai nas costas dos trabalhadores não há nada seja no socialismo seja na socialdemocracia seja no capitalismo que não caia nas costas dos trabalhadores o problema é o seguinte é onde cai o peso predominante desse ajuste ou seja quem paga o ajuste proporcionalmente ao seu rendimento aos seus lucros e a sua possibilidade de contribuição os impostos por exemplo imposto de renda que a classe média paga o que eles chamam de classe média são trabalhadores que ganham quatro, cinco mil seis mil reais esses impostos são extorsivos isso é uma barbaridade essa estrutura de imposto de renda que nós temos é profundamente regressiva esse é um exemplo para não falar na questão do imposto sobre sucessões na questão do imposto sobre as grandes fortunas então para encerrar o nosso assunto já está me pressionando aqui corretamente como é que a esfera da política resolve isso no campo da reação é constituindo o moderno partido da reação política e o moderno partido através do qual o capital financeiro tutela a vida pública aqui no Brasil tem uma estrutura formal para isso que é a mídia oligopólica frações de partidos de direita e partidos de direita de centro-direita é um outro polo e organizações altamente especializadas que reúnem a grande massa de empresários dos empresários mais poderosos no que eles chamam de think tanks que fazem agenda política do país fazem agenda dos meios de comunicação e fazem agenda dos seus mandaletes como é o Eduardo Cunha isso se chama Instituto Milênio e que está por trás do Foro da Liberdade que está por trás das grandes iniciativas reformistas neoliberais de direita aqui no país então este é este é o enfrentamento que nós temos que fazer agora se nós não respondermos e aí entra uma questão chave para o desdobramento da reforma política para nós ter apoio para a reforma política e para nós ter apoio para reformar os meios de comunicação é o seguinte qual é o nosso ajuste porque sem o povo do nosso lado sem as classes trabalhadoras os setores médios a inteligência da academia os intelectuais os movimentos sociais sem eles do nosso lado não se faz nenhuma dessas reformas e não se faz nenhuma dessas reformas e nem se resiste e nem se muda o ajuste que está aí e essa é a questão chave que eu acho que a esquerda brasileira não é só o Partido dos Trabalhadores a esquerda brasileira tem que responder em conjunto isso em conjunto Partido dos Trabalhadores Partido Comunista do Brasil Setores do PSOL hoje estão discutindo essa questão também não aqui aqui eles são muito furiosos em outros estados aqui eles são furiosos e corporativos mas em outros estados do país o pessoal está discutindo essa questão MST movimento de luta pela moradia centrais de trabalhadores que não foram para o pelegismo ou para o pelegismo exagerado vamos dizer assim para a gente fazer uma grande coalizão de forças para fazer um enfrentamento na luta política na luta social e com reflexo no parlamento e portanto na legalidade obrigado pela atenção Obrigado Tarso antes de eu passar a palavra para o Viniati por lembrança aqui do paludo nosso companheiro do Diretório Nacional do Partido eu queria chamar a todos a fazer uma salva de palmas uma saudação ao companheiro que morreu ontem do Rio de Janeiro Antônio Neiva ex-preso político torturado um lutador fundador do PT muito obrigado queria passar a palavra para o nosso companheiro Viniati depois dele falar nosso presidente do PT de Santa Catarina por sinal Viniati quero fazer aqui uma observação a executiva estadual do Rio Grande do Sul e a executiva estadual de Santa Catarina já por dois momentos fizeram movimentos importantes tiraram resoluções conjuntas e tem se estreitado bastante na discussão política de forma fraterna tentando fazer as transformações necessárias ao nosso partido a nível nacional para quem aqui dos Pampa para além do Mambituba está bem Viniati boa noite boa noite boa noite boa noite companheiros boa noite companheiras uma alegria enorme estar aqui o Mação já me falou que é cinco minutinhos né eu não sei se era porque eu ia falar ou porque o Tarso acabou de falar que levantou uns 30 para sair ficaram até ouvindo o Tarso aqui minha saudação o grande Tarso Gênero permitia saudar todos os membros da mesa de Tarso hoje eu falei para o Tarso aqui hoje está acontecendo a primeira eleição da Universidade da Fronteira Sul que foi um movimento que nós começamos junto quando ele estava lá no Ministério da Educação essa universidade que integra a nossa região de fronteira concede lá no meu município de Chapecó hoje está com quase 10 mil estudantes nos cinco campos e 92% dos estudantes são estudantes de escola pública nessa universidade portanto é a primeira grande universidade popular nesse país com critério prioritário para quem vem da escola pública no acesso ao Enem por isso tem essa característica e queria trazer aqui também eu acho que é importante hoje que hoje comemora 30 anos formal de fundação do MST e eu participei hoje de manhã ainda de uma festa junto com o Patrus lá em Abelardo Luz da primeira grande ocupação do MST então hoje também uma saudação ao MST aos 30 anos acho que é importante ser lembrado aqui esse importante movimento também comemora 30 anos de fundação primeiro meus companheiros acho que esse debate do congresso é um debate importantíssimo inclusive esse debate preparatório com essa mesa que contribui de forma fantástica a fundação Pseu Abramo junto com o partido puxar esse debate preparatório nós tentamos fazer esse debate em vários municípios do nosso estado que pudesse de fato a gente voltar a discutir política não é? que eu acho que a saudade principal que nós temos dentro do PT é poder também elaborar a política não é? e esse momento está sendo um momento rico porque o momento de crise que nós vivemos de repente tem sido nos últimos anos o momento que nós mais discutimos e mais elaboramos em pouco tempo como nós estamos fazendo nesse momento que de enfrentamento da direita nacional contra nós e acho que o debate sobre a questão da reforma política se me permitir falar algumas coisas aqui eu soprava algumas coisas aqui para o Tarso porque a gente vive essa realidade eu disputei a eleição em Santa Catarina uma eleição muito difícil de disputar para o governo do estado uma eleição onde esse modelo político proporcionou 11 bilhões do governo federal concedido a um governo com tradição de direita que saiu do PFL fundaram o PSD que esse é o nosso inimigo histórico em Santa Catarina em compensações do governo federal para garantir de certa forma o apoio e mesmo assim não garantiu porque nós continuamos com o pior resultado eleitoral do Brasil e nosso estado fazer uma campanha árdua quanto a isso e nós sabemos como foi diferente e difícil a negociação partidária enquanto se dava volume e quantos pedidos de recursos para ter aliança com a gente naquele processo político e partidos tradicionais de esquerda ou com composição de esquerda ou com lista de esquerda que de certa forma não é pesava muito mais não o debate de concepção do estado mas sim quanto tinha para o processo eleitoral da campanha aquilo que o Eduardo Cunha está fazendo é um processo natural que ele já começava há muito tempo no Congresso Nacional e nós não enfrentamos de repente com a qualidade que devia enfrentar ele porque ele já tinha um grupo de deputados de partidos diferentes que atuavam em comissões estratégicas no Congresso Nacional principalmente sobre a questão tributária que hoje os grandes esquemas de financiamento e campanha está de ser debuçado sobre o esquema tributário não é eu pedia para o Tarso aqui sobre a questão como é que você dava essa questão ao Rio Grande do Sul porque o nosso estado de Santa Catarina hoje tem uma remissão fiscal de incentivo fiscal de 5 bilhões o ano passado o estado investiu 1 bilhão e nesse exato momento Santa Catarina está investindo 600 milhões só e esses 5 bilhões está em 42 empresas 80% do recurso investido imagina isso em escritórios de contabilidade imagina isso não é em escritórios jurídicos galgando 5, 6, 7% dessa remissão fiscal para ver quanto dinheiro eles vão ter para a eleição municipal do ano que vem eu acho que essa eleição de todas que eu enfrentei foi a eleição com maior dificuldade de enfrentar do recurso financeiro quando o pessoal fala do Eduardo Cunha eu quero que vocês peguem a conta oficial do presidente da Assembleia Legislativa que o cunhado dele é o secretário de fazenda do estado de Santa Catarina tem 11 milhões oficial na conta dele e é deputado estadual mais votado de Santa Catarina e é pré-candidato ao governo do estado já construindo a sua candidatura no próximo período do nosso estado dessa forma se dá os arranjos políticos a terceirização é um pagamento de conta do processo de financiamento de mais de 300 deputados federais que se deu no Brasil ou construção do shopping não que não é importante é importante a expansão do que os gabinetes dos deputados que são ridículos em Brasília mas a forma que está fazendo com o investimento de mais de um bilhão é de pagamento de conta desse modelo tradicional e os sistemas eu sempre falo isso muito forte no debate político eu quero dizer que acho importante nós puxamos o Congresso Nacional a frente parlamentar pela mídia regional pelo fortalecimento da democratização em determinado momento como eu estive lá com o deputado agora o deputado Pedro Xai puxou novamente essa frente que é de Santa Catarina nós não avançamos na reforma agrária na reforma urbana como precisava avançar não vamos avançar na regulamentação da mídia como a gente precisava avançar se a gente não avançar de fato numa reforma política e a gente não vai avançar naquela questão mais injusta no ponto de vista da distribuição de renda nesse país que é a reforma tributária do sistema tributário nacional que o rico nesse país não paga imposto todo mundo sabe disso quem conhece o sistema financeiro o sistema tributário eles preferem gastar 10, 12 milhões num senador num deputado federal do que de fato pagar imposto eles repassam o sistema tributário essa é a maior injustiça que tem nesse país aonde o consumidor o trabalhador paga sobre o consumo que ele tem e aonde mais paga proporcionamento sobre a sua renda é a maior injustiça que nós temos nesse país nós não vamos avançar no sistema tributário justo nesse país e nem numa regulamentação da mídia se a gente não avançar de fato numa construção de um modelo político diferente e esse processo de enfrentamento da construção de um modelo político diferente eu acho que o Tarso finalizou muito bem aqui não é? se nós não elaborar com discussão política com envolvimento intelectual com envolvimento social não é? nós não vamos conseguir fazer o enfrentamento que a gente precisa fazer sobre o Congresso Nacional que esse Congresso Nacional qualquer reforma política vai votar que se auto-beneficia da quem está lá não é? e o distritão é a essência desse processo de grandes quantidades de dinheiro para comprar voto que se privilegia quem tem não é? a mídia na mão quem tem programas de polícia ou programas não é? quanto mais ruim possível assistencialistas não sei o que lá na televisão aliado ao esquema populista nesse país e de direita de concepção de direita que é fortunas e fortunas que se gasta para financiar as candidaturas um deputado federal que tem condições de financiar 10 12 deputados estaduais sempre vai se eleger num distritão não é? sempre vai se eleger porque sempre vai ter recurso diferenciado para esse processo então enfrentar de fato esse debate com eloquência com elaboração não é com perpicácia eu acho que o congresso do PT tem que responder a isso no ponto de vista de fato defender porque nós queremos defender a constituinte exclusiva porque se a gente fazer um debate com a sociedade o que é o modelo político atual não é? o que é? eles acham que é trocar a gente do poder não tem consciência coletiva sobre aquilo que a gente pensa do modelo político nós precisamos gastar muito tempo para o debate muito tempo para a elaboração do debate e muito tempo para discutir inclusive com movimentos sociais hoje que a maioria das lideranças do movimento social tem compreensão da reforma política mas a massa inclusive sindical a massa de base do movimento social não tem consciência coletiva de fato daquilo que a gente pensa que nós somos nossos aliados de primeira ordem sobre um modelo político diferente para esse país então acho que gastar tempo para isso elaborar fazer o debate político não é? e ter unidade política em torno disso acordos com os movimentos sociais acordo com a CNBB a gente pode criar de fato um enfrentamento como nós criamos inclusive no Ficha Limpa não é? não sei se é o mais correto ou não porque eu sempre falo o seguinte quem foi prefeito foi governador pode ser de esquerda do jeito que for não é? certo? pode ser o correto como for tem 20 processos nas costas e não tem o judiciário para se defender se o Ficha Limpa é o mais correto ou não eu não tenho nenhum processo porque eu nunca fui executivo senão seria também não é? certo? teria também um monte de processo a ser respondido mas aquele de repente foi o momento importante que a sociedade brasileira se dobrou um projeto de iniciativa popular não é? porque teve um debate que conseguiu conquistar a sociedade conseguiu colocar pressão para cima do Congresso Nacional e o Congresso Nacional se curvar pela primeira vez de muito tempo de um projeto de iniciativa popular não é? mas teve muito debate muito conteúdo político com envolvimento da igreja com envolvimento da OAB de outros setores de sociedade que nós precisamos fazer alianças a partir desse debate mais intelectual mais elaborado também que nós precisamos mas também com debate em massa com apoio do movimento social muito obrigado muito obrigado vinhate eu queria também aproveitar e convidar os companheiros e as companheiras para quinta-feira às 18h30 uma plenária livre do 5º Congresso do PT no plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que é o PT e a mídia para o acompanhamento online isto 817 IP único certo? eu queria já que estamos falando em acompanhamento online o Paludo me pediu para lutar pedindo para falar um monte de coisa quase vem para a mesa pediu para lembrar que os militantes do curso de formação política da militância socialista em todo o país estão acompanhando este evento via internet como parte do processo de formação política deles é bom para aprender então são 10 inscrições para o plenário 3 minutos cada uma já está o Silvio Nogueira inscrito a Tânia Failassi o Paludo o Carline a Eleandra o Júlio Quadros então vou passando para o Silvio Nogueira e começamos então ali ó ali o microfone Silvio por causa da transmissão 3 minutos aviso faltando um Silvio está bem? sim por favor alô boa noite a todas e a todas nós estamos num congresso do partido enfim nos construindo para enfrentar um congresso é interessante nesse congresso não se discute o partido o partido e suas direções e as intervenções que são orientadas nossa intervenção nos movimentos sociais nós ficamos lá em cima discutindo a política o Congresso papapati eu tenho a construir quando existem dificuldades na estrutura organizacional enfim em geral a crise eu diria a crise das direções a crise das direções que não responde as necessidades e os objetivos que a conjuntura coloca para nós se nós tivemos dificuldades para enfrentar porque eles são os corruptos e não somos enfim isso então não se discute o partido o partido antigamente quando se construiu tinha instância de intervenção dos movimentos sociais os núcleos tinham aí essas instâncias discutiam as políticas de intervir nos movimentos sociais isso não tem mais hoje em dia no partido as coisas se dão conformalmente a nível da cúpula como nos partidos tradicionais esta é que é uma discussão que nós temos que fazer o PT é o mesmo partido da origem eu acho que tem algumas modificações aí na sua estrutura de funcionamento e tudo mais que passa a ser um partido tradicional com programas ligados aos movimentos sociais para tratos trabalhadores e tudo mais que tem feito alguns avanços na gestão pública do Brasil a nível federal a nível estadual e a nível municipal então essa é a questão só para ter um exemplo aqui em Porto Alegre Porto Alegre tem 12 mil filiados pelo menos no ano passado quando eu perguntei só 700 contribui por que que tem 12 mil filiados e só 700 contribui porque tem o tal do PED que as pessoas correm pelas vilas para filiar militante para votar na sua corrente da sua ascendência e depois eles se afastam do partido porque ele foi convidado para a partir de uma eleição de um partido que ele tem simpatia mas não tem aquela formação militante que tem que ter um filiado do PT é de militar dia a dia nos movimentos sociais e eu que participo de movimentos sociais eu só vejo um que o outro mais gente da minha faixa etária a juventude não aparece em linhas gerais dificuldades nos movimentos estudantis de juventude quando o exemplo maior para mim é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem não conseguido vencer a barreira de partidos que se referenciam à esquerda ainda bem que se referenciam à esquerda porque não tem uma orientação adequada para intervir nesses processos esta que é a questão central tudo mais é uma questão de perfumaria eu fui eu é importante mas enfim não responde a necessidade eu perguntei para um companheiro de São Paulo ah vocês fizeram um debate em São Paulo sobre o Congresso sim nós fizemos uma reunião de 100 pessoas e enchemos 100 pessoas para São Paulo e eu tenho assim e a web quando vocês tiveram calculo mais ou menos que foram assistindo 300 em São Paulo o centro do partido nacional ele me veio com esse tipo de informação não é nada contra a pessoa do companheiro é a companheira a questão é a orientação política a inexistência de oração política que a direção internacional as direções estaduais e as direções das estadas municipais deu aos seus militantes obrigado Silvio companheira Tânia Failassi três minutos Tânia aviso um antes de encerrar tá bem? olha a intervenção do Silvio me agradou bastante que eu fecho bastante com o que ele fala e é uma coisa quando nós fundamos eu sou fundadora do nacional eu estava 10 de fevereiro de 1980 no colégio Sion por isso que eu sou das velhinhas o resto pessoal nasceu depois o que a gente naquela ocasião a proposta do PT não era fazer um partido eleitoreiro era fazer uma espécie de uma reedição da primeira internacional uma instância de organização da luta dos trabalhadores da luta de classes para interferir preparar a classe trabalhadora para suas lutas classistas onde elas estivessem depois houve um oportunismo que eu acho que é de São Paulo para entrar que é para entrar para entrar no ramejão dos outros e eu acho que aí todas as deformações se deram por esse lado porque se descolou do que era o partido era para ser levado pela classe trabalhadora a qual daria uma formação política nós tínhamos inclusive o Instituto Cajamar que foi durante certo tempo coordenado pelo Paulo Schilling tinha material muito bom mas era de educação política socialista mas isso acabou quer dizer agora ele é centro da centro do centro do centro eu acho que a coitada da Dilma não tem culpa como eu estava falando com outro companheiro antes o jogo foi esculhambado na passagem do Fernando Henrique para o Lula porque ele já tinha perdido a eleição e os partidos da oposição que estavam junto o PC do B e PDT foram lá se acertar com o Fernando Henrique e uma das imposições que saiu é não combater as privatizações nós tínhamos uma campanha pronta contra o Fernando Henrique aqui no sul por parte dos sindicalistas e os partidos caíram fora e nos deixaram pendurados no pincel porque os sindicalistas os sindicatos não tinham estrutura material para fazer uma campanha a nível nacional e engoliram as privatizações e engoliram as semvergonhices que fizeram com a Petrobras quando o Lula assumiu não deu um pio até fez um leilão quer dizer por que? abriu as pernas o que foi que ele fez mais? veio o príncipe Charles aqui e colocou o seguinte o Brasil estava com fama de ser genocida de índios tinha um sting andado com Raoni por tudo que era lugar difamando o Brasil então a proposta era faz a raposa do sol aquela área mineira aquele tesouro mineiro como um partido como uma nação independente ou nós vamos lá na ONU pedir a ocupação da Amazônia pelos boinas são os boinas azuis não é? lá pela coisa lá assim como fizeram no coitado do Haiti tá aí o Lula abriu as perninhas de novo aí o que foi o seguinte nós fizemos abaixo-assinado comandado pela CNBB contra a entrega da base de Alcântara e contra a entrada na Alca o Lula realmente cumpriu não entregou Alcântara e não aderiu a Alca o que foi que aconteceu? houve a sabotagem em Alcântara que morreram 20 militares numa explosão de base de foguete houve investigação? não houve o que eu estou dizendo é o seguinte nós estamos sendo pressionados pelos gringos diretamente o Lula deixou que a CIA se estabelecesse aqui no Brasil nós temos CIA e Mossad os movimentos de 2013 eu sei porque eu conheci esse pessoal eles estavam recebendo instruções pelo Facebook dos seus amigos norte-americanos e o pessoal da liderança eram neoliberais anarquistas liberdade individual sem limites a mesma do Fórum da Liberdade agora parece que ninguém sabe nada ninguém tem informação fico sei lá eu em discussão de grupelho e de cúpulas e não vão para as ruas não falam com as pessoas não sabem o que está acontecendo e sinceramente eu ouvi aqui os debates e a não ser quando entrou o Tarso me pareceu que todo mundo vivia no mundo da Lua gente pode esperar a realidade e formação política tem que ser formação política também teórica e de saber a luta não é essa miséria de salário mínimo salário mínimo pelo Diese teria que ser 13 mil reais tá o que é que se faz hoje nada muito obrigado Tânia é Paludo três minutos aviso um minuto antes Paludo e diria que o pessoal tentasse melhor o tempo tá eu primeiro tenho que parabenizar essa mesa acho que as falas todas se complementaram e queria principalmente cumprimentar o Marcos que com a fala simples eu acho que em poucos minutos conseguiu dar uma um recado do significado dessas reformas para a atual conjuntura mas queria dialogar mais com a Misa pelo movimento o seguinte nós daqui a 17 dias estamos fazendo o congresso do PT e essa é uma das pautas importantes que precisamos deliberar inclusive a tática nossa daqui pra frente e nessa semana pelo que o imperador cunha tá colocando no congresso deve ser votado de fato esse esse projeto da PEC então no final de semana sexta-feira tem a mobilização nacional eu acho que tem uma etapa que a partir das manifestações de 2013 se levantou a bandeira da constituinte exclusiva com a eleição de 2014 o tema da reforma política virou tema de todo mundo todo mundo era a favor da reforma política e parece que esse tema saiu das ruas e foi pro congresso e o debate que vai pro congresso tem um final pelo menos do ponto de vista da câmara é um resultado do ponto de vista da instituição nessa semana tem um então é uma etapa desse processo eu acho que a tática a partir dessa votação e a partir do quinto congresso PT precisa ser avaliado esse período e repensado um novo processo principalmente isso que o Marcos fala deslegitimar essa discussão do congresso e retomar o trabalho já que nós perdemos o bonde que todo mundo concorda com isso que deveria ter sido feita a reforma no momento lá em 2004 ou 2006 quando tinha base institucional para isso e força política e perdemos esse bonde agora o trabalho é mais difícil não adianta lamentar ou esperar uma reforma política de cima para baixo nós temos que pensar um processo que vai demorar mais tempo mas fazer um debate que nós sabemos o quanto é penoso custoso mas um processo de reforma de baixo para cima então inclusive na linha que o Vinhard fala quer dizer é muito trabalho de base discussão repactuação com os movimentos e pensar num longo período depois dessa fase quer dizer nós deixamos que a pauta saísse da rua fosse para o institucional nós temos que retomar ela para a rua e pensar um processo de baixo para cima de médio e longo prazo para de fato conquistar a reforma que nós queremos muito obrigado Paludo bem conciso Marcelo Carline três minutos aviso faltando uma boa noite companheiros companheiras vou tentar ser bem breve eu acho que sim o fosso entre a vontade do povo e as instituições nunca foi tão grande mas eu diria que o fosso entre a base social do PT e o partido também nunca foi tão grande e tem se aprofundado eu estava vindo para cá eu sou da direção da CUT estadual e a gente está fazendo um grande esforço para organizar uma grande mobilização no dia 29 para parar a escola fábrica todos os locais de trabalho para poder botar abaixo o plano Levi que é a espinha dorsal da política do governo federal e infelizmente a propaganda do governo é propaganda de defesa não precisa fazer o ajuste precisa fazer o ajuste eu quero começar dizendo isso para discutir um pouco infelizmente o Tarso não está aí mas a resolução do diretório estadual da resolução do diretório executivo estadual também reflete um pouco disso onde ela fala que a importante decisão do aumento da taxação dos lucros das instituições financeiras numa frase para mim onde está o problema que é direcionando parte da responsabilidade com ajuste fiscal às camadas mais favorecidas da sociedade eu acho que tem dois erros primeiro é insistir na necessidade do ajuste fiscal segundo apontar que se tirar dos ricos nos resolve o problema se a gente vai taxar os ricos e os bancos e eu acho necessário o dinheiro da taxação tem que servir para fazer casa fazer estrada fazer escola não me interessa taxar os ricos do Brasil para continuar mandando dinheiro para os mais ricos ainda para fora do Brasil então é um tipo de solução que dividir o peso do ajuste entre os trabalhadores e a burguesia local não resolve o nosso problema porque atrás desse problema diz respeito ao aumento da taxa de juros meio por cento do aumento da taxa de juros corresponde de 7 a 12 bilhões de reais e o chamado ajuste fiscal é única e exclusivamente para financiar o aumento da taxa de juros essa política tem consequências reais na nossa base social eu tenho certeza que o Sartori aqui no estado está esperando só sair o pacote de privatização de estrada da rodovia aeroporto e porto para lançar o pacote de privatização das estradas do Rio Grande do Sul e aí a bancada do PT combate como mesmo se o seu governo aplica essa política então se trata de um processo de desmoralização da base militante do partido dos trabalhadores de afastamento do partido do sabado social eu acho que nesse caso está certa a CUT de dizer que tem que acabar com a política do plano Levi e o problema do ajuste fiscal eu acho meus caros me desculpem mas não é necessário ajuste fiscal se é necessário cobrar mais dinheiro de algum setor que seja para investir naquilo que é necessário se não a gente pega dos ricos como eu falei e dá para os mais riscos mais ricos ainda eu acho que não é para isso que nós elegemos a Dilma que nós elegemos o PT muito obrigado Carline todo apoio a CUT companheira Leandra três minutos aviso faltando um boa noite companheiras e companheiros saudar a mesa saudar a direção do PT do Rio Grande do Sul Santa Catarina Fundação Perseu Abramo queria dizer em primeiro lugar que para nós para dar tese para um PT de tempos de guerra da articulação de esquerda nós temos aproveitado esse debate do congresso para fazer uma reflexão sobre os nossos êxitos e também os limites porque de fato é verdade que é por conta dos nossos êxitos porque é irrefutável a mudança política que significou esses 12 anos de governo do PT certo mas também é pelos nossos limites é pelos nossos limites que a gente hoje vive esse processo de criminalização do PT de criminalização da política e esse duro ataque da direita por que eu estou dizendo isso? porque nós não conseguimos concluir digamos assim uma transição política econômica e social que nós fomos vocacionados a fazer a partir da eleição do Lula as principais alavancas da economia continuam na mão do capital financeiro existem condições estruturais existe um processo avançadíssimo de desindustrialização que nós enfrentamos do que foi a herança da era neoliberal nesse país mas o fato é que nós e mais do que isso por um tempo nós achamos mesmo que nós tínhamos talvez transformado o Brasil numa sociedade materialmente resolvida por que eu estou dizendo isso? porque nós falamos em em países de classe média por um tempo parece que nós de fato tínhamos constituído objetivamente uma nova polarização econômica no país com essa ideia de que bem nós passamos a ser a sétima ou a quinta economia por que eu estou falando isso? porque nos parece que não é possível e está nítido isso há muito tempo conciliar interesses tão antagônicos por um tempo foi possível a política do ganha-ganha mas não é possível ter os bancos têm os maiores spreads certo? inclusive maiores do que na era FHC e nós fazer política social como nós fizemos nesse país certo? então por isso que nos parece que ou nós conseguimos completar essa transição fazendo as reformas políticas e estruturais que nós precisamos fazer a reforma política a reforma tributária a reforma agrária certo? ou nós estamos fadados e não pensem aqueles que ficam e me desculpe a esquerda urubu que muitas vezes fica esperando o eventual espólio do PT a derrota do PT é uma derrota do conjunto da esquerda brasileira e do conjunto da esquerda da América Latina então esse que é o problema é por isso que nós achamos que o PT está concluindo precisa mudar a estratégia política a tática de centro-esquerda pode ter servido por um tempo embora ela também teve recorrências vamos lembrar do que foi o mensalão que se relaciona muito com o que foi a tática de centro-esquerda mas ela não dá mais conta da transformação política que é uma mudança que faz nesse país para isso tem que mudar o PT e não é só eu não quero discutir se vai ter mudança de direção ou não eu nunca fui partidário do que o problema é simplesmente a mudança de direção nós queremos mudar o PT e essa política que hoje está colocada no PT ela não está à altura do bloco político-social que nós precisamos constituir com a base político-social que elegeu a Dilma e polarizou nas eleições de 2014 então por isso nós precisamos mudar o PT e a política e o governo obrigada obrigado Eleandra companheiro Júlio Quadros quero lembrar a todas e a todos que sábado a partir das nove horas da manhã etapa estadual do quinto congresso do PT na Câmara de Vereadores de Porto Alegre lembra também o Ricardo do Rasbaer na sexta-feira no Dante Barone a José Marti faz seu festival Cuba Encanta isso? mais ou menos isso? Júlio Quadro três minutos aviso com um minuto boa noite companheiras boa noite a mesa aqui grandes companheiros e amigos de várias jornadas do PT na realidade Silvio tu tem razão no teu enunciado mas o teu enunciado tem se desdobrado em todas as dimensões repensar o PT significa o seguinte um eu concordo plenamente com o que a Leandra falou aqui o PT precisa mudar a sua estratégia o Tarso fez uma reconstrução rápida aqui que para mim é corretíssimo ou seja nós montamos um bloco político PT PCdoB PSDB atraímos setores políticos sociais econômicos fizemos uma aliança com setores do lado de lá para governar durante 12 anos enquanto o recurso vinha não deles mas do Estado do engenheiro do Estado se suportou uma situação onde melhorava a condição de vida das classes trabalhadoras do nosso país minha casa minha vida luz para todos FIES universidades institutos federais de educação enfim e outras maiorias significativas para o nosso país salário mínimo ao menos salário mínimo nacional enfim tudo isso aí qual é a questão a direita se deu conta política social e econômica de que a partir de então Carlos Arbi professor Raul Ponte não seria mais possível conviver nessas condições dessa situação e iniciou uma guerra política pesadista em 2013 se refletiu na eleição que foi a mais dura que foi em 2014 a eleição mais ideológica e dura do momento da disputa política social da rua contra o nosso partido do preconceito contra nós e anunciou para nós o que muitos não entenderam que não seria uma eleição seria o começo de uma guerra entre as classes sociais desse país de lá até em frente e o que acontece hoje no Congresso Nacional e no Judiciário no julgamento das figuras do PT que erraram ou não muitos erraram vão ter que responder nós temos que saber apartar quem errou de nós sobre perder nós levarmos a culpa dessa responsabilidade ou seja Eduardo Cunha e outras figuras tem um papel nessa disputa política de progresso do nosso país então nós precisamos ter uma outra estratégia política de esquerda com os partidos de esquerda do nosso país retomar essa relação do movimento social o CUT o MST o movimento estudantil do nosso país um outro alinhamento dois nós precisamos mudar o PT sim Silvio mudar inclusive o funcionamento do nosso país nós temos que acabar com o PED a pobreza política do nosso partido se instituiu na relação desqualificada com os nossos filiados mas também com a total pobreza de debate por isso nós perdemos a capacidade de conseguir as nossas sínteses dos nossos encontros a partir de uma eleição onde buscava as pessoas em casa para poder votar nas chapas tu não conta só o partido da esquerda para disputar com a burguesia um sistema com essa natureza e terceiro terceiro para finalizar nós também precisamos ajudar o nosso governo a dar um dois três passos para o lado tempo de cá porque se mudar o partido se tiver uma outra estratégia se acabar com as estruturas equivocadas do nosso partido e se o governo não se reorientar em algumas medidas a nossa base social não vai compreender e não estará conosco dentro da dimensão da luta política do nosso país e para finalizar nós não mexemos no capital financeiro não mexemos na mídia também nós não mexemos no monopólio urbano da propriedade urbana e rural ou seja esses temas tem que estar sim na pauta dessa nova estratégia desse novo programa para esse novo período que nós vamos enfrentar o nosso partido aqui no nosso país obrigado obrigado Júlio Hélder três minutos Hélder aviso faltando um minuto obrigado companheiro Nasson três minutos acho que é o suficiente porque quem fica por último nas perguntas também não precisa sintetizar o grau de descontentamento de rebeldia que eu esperava mais mas o tema que me fez permanecer no partido é o combate ao monopólio da manipulação acho que o tema hoje é estratégico central e a gente está desviando um pouco para questões mais estruturais que são estratégicas e importantes mas eu respeito que o debate se faça em cima dessa questão porque é prioritário é básico os fundadores do partido sabem que nós sempre lutamos contra o partido da mídia esse foi sempre o arcabouço legal institucional e representativo do neoliberalismo então se nós temos alguma concepção ainda se não de um partido socialista mas do socialismo nós temos que atacar a questão estratégica da formação das consciências não apenas a formação política tarefa dos partidos e a mídia ela vem fazendo esse monopólio da manipulação de uma forma que nós estamos hoje via redes sociais desmistificando bom, opressão interessa para os americanos então nós estamos fazendo um papel como coloca a Tânia que é didático mas esse papel militante ficou para poucos militantes que tiveram a militância que o Silvio enumerou lá do passado de estar sempre nos movimentos sociais pé na vila como dizia Adão Preto e o outro na luta me parece que o grande erro o grande equívoco foi o recuo nada estratégico antes da eleição da reeleição da Dilma da questão relacionada a a Confecon a Conferência Nacional de Comunicação ela reuniu movimentos sociais sindicatos nós jornalistas os próprios meios que ficaram fracionados mas vieram pelo menos para se sentir representativos para o governo não fazer nada se acomodar se acovardar então aquilo foi uma falta de respeito que marca bem o que chamaram de fosso eu acho que fosso é o que a gente transpõe é um abismo das cúpulas governo partidários com os movimentos sociais é um abismo é uma vergonha então se essa questão ela não for bem estrategizada e nesse congresso não ficar muito bem claro que nós temos não é uma bandeira de luta histórica apenas nós temos um desafio que precisa ser enfrentado toda a América Latina já enfrentou e venceu esse desafio por que o Brasil é fraco em colocar uma lei de médios para discussão popular coletiva já tem acúmulo quer dizer agora é a reforma política depois vai ser uma segunda com o FECOM até quando essa enrolação isso não dá para continuar isso faz quem milita quem luta quem acredita em princípios desistir e isso é grave porque uma série de equívocos já foram acumulados mas o principal e mais estratégico na minha percepção vem sendo essa questão tergiversada prorrogada protelada isso está errado muito obrigado Helder Luciane depois da fala da Luciane a gente vai fazer o retorno para a mesa está bem meus companheiros e minhas companheiras eu eu me inscrevi porque penso que os impasses da democracia no Brasil passam por questões de gênero também de raça e de classe social e aí eu quero que nesse congresso nesse quinto congresso nós reafirmemos o que nós conseguimos no quarto congresso o grande um dos grandes avanços do PT que é garantir a paridade de gênero em todas as instâncias do PT e eu trago esse discurso porque parece que às vezes a gente tutubia nisso e não dá para fazer isso porque nós sabemos que esse congresso ele é machista ele é racista ele é capitalista bom nós já sabemos disso mas o PT não pode em nenhum momento e deve denunciar toda essa todas as espécies de discriminação de machismo de racismo e essa eu penso esse seja um desafio nosso enquanto militância porque é muito difícil nós falarmos de reforma política e o PT não propor o voto em lista paritário nós temos que ter esse compromisso o partido dos trabalhadores que deve ser voto se for voto em lista é paritário nós as nossas instâncias o que nós fazemos dentro do PT nós queremos que seja feito na reforma política e para finalizar e rápido porque eu quis me inscrever por isso também para dizer que os meios e aí Regina eu gostei muito da fala porque porque não está só no PT e aí é isso que esse movimento com os outros partidos de escutar o que tem de acúmulo nos outros companheiros camaradas de luta de muito tempo bem essa questão da democratização dos meios de comunicação não é um legado do PT não e ele tem que sair disso e aí para concluir eu quero dizer que essa democratização dos meios de comunicação ela visa deve visar além daquilo que a Regina já trouxe aqui que eu acho bem importante que a gente tenha como agenda aquilo que a Regina trouxe em alguns tópicos e que é possível fazer sem que haja a mexida na lei e por dentro do congresso mas também as denúncias contra as discriminações contra toda a forma de exploração e discriminação era isso obrigado muito obrigado Lucene eu queria justificar a ausência do companheiro Tarso ele se retirou porque a companheira a Sandra teve um pequeno desnível de pressão ele teve que ir atendê-la tá certo então eu queria passar para uma fala retorno da mesa a misa cinco minutos aviso faltando um pode ser? pode tá bem bem eu vou me concentrar nesses cinco minutos pontuar algumas questões primeiro quem é mais importante a reforma política ou a reforma da mídia provocação para o debate que a Renata fez primeiro é o seguinte a campanha da constituinte não é uma campanha de uma constituinte para fazer mudança nas regras eleitorais é constituinte nossa propôs uma constituinte do sistema político que é um pouco mais abrangente é o que vai permitir por exemplo a começar a tocar um problema que não é pequeno no nosso país que é o problema do sistema do sistema judiciário a Renata também lembrou da da ofensiva contra o PT quando nós lançamos a campanha em Brasília foi no dia 14 15 de novembro de 2013 foi no mesmo dia que os dirigentes do PT estavam indo presos nós tiramos uma delegação da campanha e fomos para a porta da polícia federal nos solidarizar e eu como petista completamente depois então é a campanha é a a reforma política ela vai permitir destravar porque medidas que paliativas por exemplo parar de dar contribuição de empresa estatal para essa mídia pode ser tomadas mas não é isso que vai resolver segundo junho de 2013 foi tudo manipulação que começou nascia passou pelo Mossad eu iria com um pouco mais de cuidado teve um momento que a coisa não é você foi a companheira ali eu iria um pouco mais lógico não foi eu iria com mais cautela é Vera acho que ela a companheira Vera é porque veja num determinado momento a Globo começou a manipular sim foi quando nós na Paulista vimos as bandeiras não do PT de todos os partidos serem queimadas agora me desculpem junho de 2013 não é março de 2015 essa sim completamente convocada pela mídia com o empresário dando folga para trabalhador e empurrando eles para aí bom Tânia vamos deixar vamos deixar a Misa falar tá bem vamos Tânia Tânia por favor tá Tânia por favor é democraticamente eu peço para o plenário por favor isso é um debate livre e democrático Misa por favor Tânia cedido a parte eu retomo a palavra e peço que desconte do meu tempo aí a terceira questão que eu queria colocar e aqui falando francamente entrando mais no debate interno do PT como delegado ao congresso do PT pena que o Tarso foi embora mas eu queria dizer para o companheiro Tarso que eu não acho que outro ajuste é possível o ajuste fiscal não é uma lei da natureza que tenha que ser feito e quem explica isso é o Fundo Monetário Internacional que está aplaudindo o ajuste feito está pedindo mais mas por que que mesmo é preciso o ajuste fiscal para garantir o superávit fiscal primário de 1.2 para pagar os juros da dívida então da onde que isso está na natureza que tem que ser feito e outro ajuste é possível vamos olhar para a Grécia o que o Sirisa está penando para tentar se adequar não tem a Lagarde veio aqui se sentiu numa estação de esqui no Morro do Alemão porque não saiu do teleférico e veio para dizer que chega de aumento do salário mínimo aqui falou A fala B falou B fala C então fazer uma política voltada para o superávit fiscal primário não abaixar os juros não centralizar o câmbio não controlar a remessa de lucro etc é um caminho sem volta na minha opinião outro um ajuste humanizado outro ajuste é possível não existe depois eu queria dizer que eu acho que inclusive no atraso da reforma política porque Renata é verdade que 12 anos sem reforma da mídia também é um problema sem a reforma política eu acho que tem um problema de adaptação do partido dos trabalhadores às instituições é isso que está na base da gente ter sido engalfinhado pelo presidencialismo de coalizão de fazer as alianças mais um minuto tá que trouxeram mais problemas e é isso na minha opinião que está na origem inclusive da crise que o partido vive hoje é a nossa adaptação são instituições que num certo sentido trouxe pra dentro do PT os vícios do sistema político que nós condenamos por fim paludo se eu bem entendi o que você falou eu espero honestamente que esse congresso do PT retome a questão da luta pela constituinte reforma do sistema político e pra isso o pior seria na minha opinião o PT deixar uma marca em qualquer reforma que saia nesse congresso deixar uma digital de qualquer reforma que saia desse congresso em cima da PEC 352 negociar com o PSDB o digital misto contra o distritão é por favor eu acho que não é uma ajuda pra luta pela constituinte boa noite gente obrigada muito obrigado Misa eu queria passar a palavra para suas considerações finais da camarada Renata bom gente primeiro queria dizer que cada vez que a gente vai pra uma discussão dessa a gente aprende um pouco e reflete pra ir avançando na luta eu acho companheiros que obviamente não vou opinar sobre as questões aí que dizem respeito a estratégia e tática do partido dos trabalhadores eu queria fazer duas considerações primeiro que acho que essa discussão do ajuste fiscal ela é importante mesmo eu não queria entrar aqui exatamente na polêmica se o ajuste é necessário ou não a gente tem que olhar que as medidas anticíclicas promovidas pelo governo Dilma para conter a impregnação da crise econômica internacional na economia brasileira cobraram uma certa fatura então a gente tem que olhar com calma mas independente de se o ajuste seria possível ou não se existe um ajuste mais humano ou não eu acho que em política também existem simbologias e no momento político acirrado que nós estamos vivendo com uma disputa eleitoral das mais apertadas da nossa república ter como um dos primeiros gestos inaugurais do seu governo este ajuste eu acho que foi um erro político simbólico porque ela poderia o governo poderia por exemplo ter apontado a questão da taxação das grandes fortunas ter tido outras medidas que poderiam dar algum caixa para o governo federal que estava precisando mas dentro de uma simbologia política e faz diferença na disputa que nós estamos vivendo na sociedade hoje então acho que ninguém aqui está dizendo que o governo mudou de lado acho que a gente tem que ter cautela nessas horas temos que lembrar também que não existe alternativa à esquerda no Brasil hoje colocada a esse projeto político certo? com todas as limitações que a gente possa ter dentro desse governo principalmente nessa segunda fase onde a aliança prioritária é com o PMDB que nós conhecemos mas acho que a gente tem que se preocupar com as simbologias porque o simbólico é o que disputa as mentes das pessoas na sociedade e é disso que a gente fala que é necessário da gente enfrentar quando discute a democratização dos meios de comunicação porque nós temos que fazer a disputa ideológica na sociedade a partir dos símbolos que a sociedade entende ninguém quer democratizar a rede globo veja bem a globo é a globo ela vai continuar existindo como tal ela cumpre o seu papel político agora nós poderíamos e perdemos uma oportunidade ímpar porque eu acho que houve um momento em que nós tínhamos correlação de forças para avançar nessa pauta da comunicação com medidas estruturantes mas não houve iniciativa nesse sentido então eu acho companheiros que nós temos e compreendemos que sem o movimento social organizado nós não vamos avançar em nada nesse contexto já era difícil antes agora está mais difícil então eu queria convidar a todos para se integrarem na campanha de coleta de assinaturas do projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática eu acho que o debate político em torno do nosso projeto ele é importante para ajudar a fazer com que as pessoas compreendam o que nós estamos propondo a fundação a fundação percebo Abramo porque tem discriminação de gênero na mídia porque tem discriminação de raça nos meios de comunicação as pessoas percebem isso então nós se soubermos fazer um debate político amplo na sociedade mesmo sem ajuda do governo a gente tem como avançar então eu queria convidar a todos eu coloquei ali para distribuir o nosso caderninho com com o guia de mobilização da lei da mídia democrática tinha um pouco ali impresso mas também é acessível através do site do FNDC ou através do site para expressar a liberdade .org.br nós temos o nosso nossa revista que também é um periódico que trata sempre dos temas da comunicação e o centro de estudos Barão de Tarareta lançando esse livro agora que tem como principal objetivo municiar a militância política sobre os temas da comunicação porque às vezes a gente fala 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 mas do que que é mesmo que nós estamos falando nós estamos falando das políticas que dizem respeito ao direito de resposta nós estamos falando das questões das concessões do arrendamento para igrejas há muita coisa que pode ser feita hoje para coibir o arrendamento o aluguel de horários na televisão a questão da publicidade que também pode ser regulada e que já existem mecanismos de regulação a questão da classificação indicativa a questão da comunicação pública do fortalecimento da comunicação pública a questão das rádios e tvs comunitárias então existe a questão do software livre do internet para todos então existe uma extensa pauta política que seria importantíssimo que os movimentos sociais se empoderassem dessa pauta ampla e incluíssem ela no dia a dia da sua luta política porque quem é criminalizado pelos grandes meios de comunicação são os movimentos sociais os trabalhadores e que impedem o avanço da nossa sociedade então eu queria convidar todos acho que são muitas as reformas estruturantes que o Brasil precisa empreender para superar os seus impasses da sua democracia e a reforma da mídia é uma delas então acho que a luta não é fácil mas quando está difícil a gente tem mais vontade de lutar porque aí é que o jogo fica mais quente então boa sorte a todos para o partido dos trabalhadores para o seu congresso e boa luta para todos nós obrigada muito obrigado Renata lembra todas e todas que quinta-feira 18h30 no plenarinho da Assembleia Legislativa plenária livre do quinto congresso do PT o PT e a mídia com Marcelo Branco e com Milton Simas na mesa tá bem? Vinhatti cinco minutos para consideração final aviso faltando um primeiro eu quero cumprimentar porque as intervenções muito ricas no debate as intervenções mesmo muitas vezes com muita paixão do plenário aqui umas belas contribuições e algumas pessoas tipo o Raul ficou na plateia sem falar grandes figuras aqui não é? o Joaquim Soriano ficou quietinho lá atrás também todo o tempo figuras igual a essa ilustre tantos outros que estão na plateia estão ouvindo também uma alegria enorme estar aqui primeiro eu acho que assim nós nascemos condenando esse modelo político ou não nascemos? o PT nasceu condenando esse modelo político não é? então eu acho que é um momento de nós o congresso nacional do partido precisa reafirmar isso de forma muito forte e nós ter unidade política de condenar esse modelo político e construir uma outra alternativa política de fato você passa pela constituinte exclusiva nesse debate ter unidade política para fazer o debate para fora naquela intervenção que já foi feita aqui do ponto de vista político nós nascemos condenamos esse modelo econômico tradicional que está aí também eu acho que no ajuste fiscal se a gente fazer o debate sobre essa questão um pouquinho entrando nessa questão conjuntural o ajuste fiscal nós devíamos ter gastado todo o nosso tempo e toda a nossa capacidade de intelecto nesse processo de produzir mais um degrau econômico e social para o povo porque nós construímos um degrau econômico e social durante que deu oportunidade de milhões de pessoas saírem da miséria absoluta não é? de ir para a classe C e nos últimos quatro anos essa renda apertou apertou o sapato das pessoas apertou a renda das pessoas e nós tivemos nesses últimos quatro anos também uma ausência cada vez maior de democracia participativa no nosso governo nós não tivemos nesse tempo todo mesmo nessa condenação desse modelo político que nós nascemos nós sempre defendemos a democracia participativa como uma coisa essencial e importantíssima e os espaços de democracia participativa que nós tivemos no nosso governo foi as conferências não é? não passou muito mais disso nós precisamos avançar de fato da democracia participativa e os últimos quatro anos elas pioraram porque nós não tivemos nem relação política eu não tive lá não é? mas pergunta para a nossa bancada federal porque eu tive os oito anos do Lula como deputado federal pergunta para a nossa bancada federal qualquer um teve uma reunião só com a presidente Dilma durante os quatro anos com a bancada federal e falou o líder do partido e falou o líder do governo só certo nós tivemos uma ausência de relação com o movimento social constatada não é? certo e muito forte quer dizer quando são diferenças de perspectiva são são de jeito de fazer governo são mas muitas vezes quando você vai para fazer relação social tu ouve o movimento popular onde tu está onde você não está você se apropria dessa pauta você dialoga de forma muito mais firme muito mais tranquila muito mais segura não é? eu acho que esse momento de crise que nós vivenciamos também é um momento de fortalecimento de direção partidária e do debate político partidário o partido tem que ter um papel muito mais importante nas decisões de governo na intervenção e na decisão de governo nós temos que dialogar de forma muito mais forte não só com a nossa presidência da república como os nossos ministros para ajudar a interferir no processo de democratização da participação social nós fizemos conquistas extraordinárias eu falo isso acabei de falar aqui da universidade da fronteira sul porque nós conquistamos do jeito que ela foi certo? eu quero dizer para vocês nós desenhamos lá quando eu fui eu fui relator do PPA do PAC 1 do Lula daí nós colocamos ela mas quando eu fui lá a primeira emenda que eu botei no PPA foi a universidade da fronteira sul um pouco na concepção de juntar a fronteira mas nós só conquistamos ela porque nós fizemos num único dia 18 atos nos 3 estados do sul porque foi uma universidade do MST da FETRAF do partido dos deputados não sei o que lá não é? foi uma coisa mas nós não tivemos uma publicidade dessa universidade por parte do governo até hoje nesse país o Brasil não conhece ela nem Santa Catarina nem Rio Grande do Sul não teve uma publicidade institucional dela não teve uma conquista um negócio extraordinário do ponto de vista daquilo que foi aquilo que é essa universidade que tem que ser estudada não é? tem que ser divulgada tem que ser publicizada pela importância que ela tem a ONU Movimento Social está com o conselho o MST está no conselho não é? a FETRAF está no conselho a CUT está no conselho da universidade que é uma coisa inédita nesse país certo? ajudando a pensar elaborando construindo não é? certo? não é? tem essa oportunidade ímpar isso ela é conhecida de ser largo na região Erechim Chapecó na Palmeira isso na região de Laranjeira e Realeza mas ela não é conhecida no Brasil nem no Rio Grande não é? nem Santa Catarina a gente foi falar dela agora no debate da campanha eleitoral do Estado era uma novidade para as pessoas é onde a gente falar não é? então eu acho que a nossa tem uma oportunidade porque só para concluir aqui mesmo nós vamos discutir o nosso programa eu estou no PT pelo programa do PT não é isso? e o Congresso vai discutir o programa do PT então é uma oportunidade ímpar não é? de nós fazer esse debate acho que está de parabéns eu gostei muito de estar aqui presente de poder ouvir muita gente aqui eu vivo essa mesa importantíssima aqui não é? e eu acho que nós precisamos fortalecer o partido de fato para os enfrentamentos que vem pela frente e o Congresso de Salvador a etapa de Santa Catarina nós vamos abrir já que tem muita gente assistindo não é? vamos abrir sexta-feira de noite em Florianópolis não é? e vamos fazer o sábado o dia inteiro com trabalho de grupo com temas diferentes não é? como nós fizemos em vários municípios de fato do Estado também como vocês vão fazer no sábado aqui como vários Estados tem não é obrigatório mas é importantíssimo para a gente aprofundar o debate político e chegar com um caldo no Congresso Nacional de elaboração de debate de discussão que nessa base está com sede e vontade e por incrível que pareça aonde a gente chama tem vindo muita gente que a gente achava que não vinha mais discutir é só chamar que vem e está com vontade de discutir o partido está com vontade de ir para o enfrentamento por isso a gente tem que apostar no diálogo e na construção política e na relação política do nosso partido muito obrigado Vinhatti então eu queria passar agora para o professor Marcos para suas considerações finais acho que o debate foi muito bom eu estou aqui para falar sobre principalmente sobre a reforma política então antes de eu dar a minha opinião sobre o tema mais amplo do ajuste fiscal do partido etc eu vou falar sobre o meu dever aqui principal que é sobre a informação sobre a reforma política o livro o livro que a fundação Perseu Abramo está organizando eu formulei a proposta é o seguinte o PT tem uma proposta institucional do partido para a reforma política que é um projeto de lei de iniciativa popular que consta nesse projeto quatro pontos é financiamento público exclusivo de campanha eleitoral dois é listas pré-ordenadas três é aumento da participação das mulheres na política cota paritária lista alternada quatro como realizar a reforma política constituinte exclusiva da reforma política então o livro tem três partes na primeira parte tem dois artigos sobre cada uma das propostas do PT na segunda parte abordam-se outros temas da reforma política que o PT tradicionalmente tem posicionamento mas que não fazem parte desse projeto síntese que eu acabei de mencionar dos quatro pontos e a terceira parte é as lutas as frentes de luta pela reforma política a sociedade civil o movimento da constituinte a coalizão plebiscito plebiscito coalizão Wagner Freitas presidente da CUT também coloca então essa estrutura do livro quem tem interesse eu faço um apelo para ler o livro não estou aqui fazendo propaganda mercadológica estou fazendo uma propaganda política porque esse material é muito importante para um dos temas que mais foi abordado aqui que é o tema da formação política se o partido mudou se não mudou se é o partido da origem ou se não é então queria passar essa informação e agora eu vou rapidamente quando tem dois minutos aí dar minha opinião dar minha opinião sobre a conjuntura talvez uma opinião polêmica eu acho o seguinte que o ajuste fiscal é decorrência de uma mudança na relação de forças essa mudança tem a ver com o fato de que no governo de um a um nós não conseguimos o crescimento o crescimento econômico foi baixo certo tentamos alavancar a economia através das desonerações e em função de que a mídia se apropriou da questão da corrupção obviamente contra nós isso tudo foi desfavorável fora o quadro de acirramento na disputa eleitoral na Aécio Neves teve 3 milhões e meio de votos a menos do que a Dilma a burguesia vetou o projeto do PT de quatro vitórias já estava vetando a política econômica da Dilma porque eu acho o seguinte que os problemas que o PT enfrenta são problemas que outros partidos operários enfrentaram a social democracia na Suécia na Alemanha na França a política da greve geral foi deixada para trás começaram a participar das eleições para ganhar não para dar uma de causa operária do PSTU começaram a participar das eleições para ganhar isso gera mudança no programa gera a classe trabalhadora não é maioria nem na Alemanha a classe trabalhadora não é maioria então a coisa é difícil eu sou socialista mas confesso aqui que acho que a estratégia é mais é uma estratégia de acumulação de força uma estratégia de reforma não vejo contradição entre reforma e revolução agora é o seguinte se a principal base para a esquerda conseguir realizar seu projeto de transformação de revolução democrática de essas reformas democráticas inclusivas é a esquerda liderar um projeto uma coalizão que promove em primeiro lugar o crescimento certo porque o crescimento é a base da arrecadação dos impostos para implementar as políticas de reforma inclusivas que interessam a classe trabalhadora incluindo no mercado de trabalho a gente vai ter e os capitalistas tem que ter lucro tem que ter lucro a gente só vai conseguir implementar tributação progressiva se os capitalistas tiverem lucro e nós tivermos cacife para falar nós estamos induzindo o crescimento econômico nós estamos induzindo a acumulação de capital é tributação progressiva nós queremos tributação progressiva nós queremos políticas de desmercantilização nós não queremos só nós não queremos à toa nós queremos porque a nossa coalizão nosso governo está implementando política desenvolvimentista competente vocês estão acumulando capital e tem que distribuir a renda etc enfim não dá para me alongar nessa explicação mas essa acho que é a base para a esquerda numa coalizão que é uma coalizão que os capitalistas não tem como não estar presente no primeiro momento mas a esquerda unida impulsionando um modelo de capitalismo alternativo ao neoliberalismo o que é o neoliberalismo? é a gestão é a gestão rentista e financeirizada do orçamento público dois é a gestão da economia privada no sentido no sentido de que os meios de produção servem para explorar o trabalhador através do salário explorar o trabalhador através do desemprego ou da precarização e promover a injustiça social ao invés de promover a justiça social em alternativa ao neoliberalismo basta ver o que está acontecendo no Brasil não está em questão neoliberalismo versus socialismo eu acho com todo respeito quem está achando que está isso em questão está viajando na maionese o que está em questão é o que? é neoliberalismo versus o projeto iniciado com Lula social desenvolvimentismo que em função de a gente só ficar exportando laranja petróleo minério de ferro commodity a gente não conseguiu sustentar um modelo de crescimento que precisa ser o que? tem que ter indústria indústria competitiva indústria manufatureira que gere emprego de qualidade gere impostos enfim etc a política macroeconômica não ajudou como foi falado aí juro alto e esse câmbio valorizado não dá então eu acho que a grande questão que a esquerda tem que discutir para encerrar concordo com o abaixo assinado o manifesto que o Tarso Genro assinou a CUT fez MST fez uma série de entidades representativas é um abaixo assinado é um manifesto desenvolvimentista a esquerda a esquerda precisa abraçar o seu projeto desenvolvimentista de inclusão da nação assim vai dialogar com a classe trabalhadora e assim vai conseguir ter a sua base de sustentação para alavancar reforma da mídia reforma política reforma agrária reforma urbana etc então essa é a minha modesta opinião posso estar enganado mas eu tenho pesquisado e eu estou indo nesse sentido obrigado muito obrigado Marcos eu queria agradecer a todas e a todos que ficaram até esse momento quero agradecer a fundação Perseu Abramo por esse avanço por esse bom debate todos ao quinto congresso todos a paralisação nacional do dia 29 contra a terceirização e contra os ataques aos direitos dos trabalhadores muito obrigado e boa noite